Dá o som para mim aí, meu ídolo. Timaya. A número regimental declaro aberta a segunda reunião conjunta das comissões extraordinárias pró-ferrovias mineiras de transporte, comunicação e obras públicas e assuntos municipais e regionalização da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência suspende a reunião por alguns momentos. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade no âmbito da Assembleia Fiscaliza, no exercício 2022 e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência registra e agradece a presença do convidado, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, Fernando Charlaque Marcato. A organização dos trabalhos, a presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica às parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. Primeiro, o secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, serentido o senhor Fernando Marcato, explorado de até 20 minutos para a sua exposição. Segundo, na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados nos termos da deliberação da mesa, número 2.718-2019, na seguinte ordem. 1. Presidente da reunião. 2. Presidentes das comissões participantes, por ordem de inscrição. 3. Membros das comissões participantes, por ordem de inscrição. 4. Líderes, por ordem de inscrição. 5. Membros da mesa da Assembleia, por ordem de inscrição. 6. Demais parlamentares, por ordem de inscrição. Os parlamentares que desejarem fazer uso da palavra podem se inscrever pessoalmente junto à assessoria da comissão ou pelo chat do Zoom, os que estiverem participando de forma remota. Cada deputado poderá fazer uma interpelação pelo prazo de três minutos. Após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, a deputada que o interpelou disporá de dois minutos para as suas considerações finais. 7. No decorrer da reunião, os deputados e os deputados poderão apresentar na comissão extraordinária pró-ferrovia as mineiras, através da plataforma, se leges ou pessoalmente, requerimentos contendo recomendações referentes ao tema abordado, que serão deliberadas ao final desta reunião. Passo a palavra para o excelentíssimo senhor Fernando Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Muito obrigado, presidente. Bom dia, deputada Beatriz Sergueira. Só me permite a presença do deputado Dalmo Ribeiro Silva. E a deputada Leninha Online também. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, cumprimentar a deputada Beatriz Sergueira, deputada... Bom dia. Deputada Celise Laviola, deputado Dalmo, e a deputada Leninha, que nos ouve e assiste online. Antes de iniciar a exposição, eu queria fazer um registro aqui, e também o doutor Marco Tullio, que é uma referência na área de infraestrutura. É um prazer vê-lo. Deputado Gustavo Santana. Eu queria aqui fazer, inicialmente, um registro na presença do presidente João Leite, dessa sessão, reconhecer aqui o trabalho incansável no período em que eu estive à frente da secretaria, mas muito antes disso, em prol das ferrovias mineiras, e em prol da infraestrutura mineira, de maneira geral. O deputado João Leite foi e é uma referência nessa área, e algo que antes era somente sonhado e estava no ideário de todos, até como uma memória efetiva, com a sua luta foi possível transformar em investimentos e benefícios à população. O senhor que tem uma história vinculada ao grande galo, mas que, dada a sua competência e generosidade e gentileza, agradou a cruzeirenses, americanos, e eu posso dizer também que é a massa corintiana. É uma grande alegria... Nós, atleticanos, mais do que nós somos. Com certeza. Realmente, eu queria dizer que, se hoje o Brasil tem uma estrutura e uma estratégia ferroviária, muito se deve à sua atuação, e, com certeza, a viabilização de investimentos em ferrovias, e também no Metropolitano, de Belo Horizonte, ela se dá à sua atuação. Então, deputado, eu não poderia aqui, nessa última sessão do ano, que eu participo da Assembleia, fazer esse reconhecimento e dizer que a gente permanece sempre à sua disposição. E aproveitar também o doutor Dalmo, que está aqui, que dizer que também tem sido um grande parceiro da infraestrutura, o sul de Minas, historicamente, vinha tendo problemas, principalmente nas rodovias, e a sua batalha, a sua luta, permitiu a gente equacionar um grande projeto de recuperação das estradas mineiras, em especial, viu, deputado João Leite, uma que o deputado nunca falou, que é a 290... 290. Finalmente, vamos conseguir dar uma solução para ela, não é, deputado Adão? E é graças a essa sua atuação que ela vai ser recuperada integralmente. Então, eu queria reconhecer aqui, tenho certeza que toda a população da região, de Orofino, de Pozo Alegre, agradece ao senhor. E a deputada Celise Laviola, que também, falando aqui das nossas rodovias, eu me lembro que sempre com esse jeito gentil, nos levou à demanda das 111, de todas as outras rodovias lá da região, e conseguiu, com a capacidade de articulação dela, equacionar os recursos para que a gente pudesse hoje recuperar as estradas, como é o caso lá da estrada de Ipanema e tantas outras, que a senhora garantiu aí que o leste de Minas fosse contemplado. A gente sabe que é uma região carente, é uma região que precisa de investimentos, e, então, eu queria reconhecer aqui também. Finalmente foi lembrado. Finalmente foi lembrado, não é, deputada? Então, é só fazer esse registro aqui, antes de, muito rapidamente, passar para a nossa apresentação. Eu trouxe aqui um balanço das principais entregas. Nós estamos em final de mandato, 2019 ou 2022. Então, se os senhores puderem passando, vamos lá. A primeira delas foi uma recuperação do programa de concessões de Minas. Minas sempre foi a referência na área de concessões. Isso, em 2003, essa casa aprovou a primeira lei de concessões estaduais, na verdade, parcerias privadas, antes mesmo da lei federal, de 2004. E isso permitiu com que o Estado se tornasse referência nessa área, com mais variados tipos de modelos concessivos. E isso, depois de um tempo, perdeu um pouco de força. E o nosso esforço foi de reestruturar essa área dentro do governo. e hoje, Minas é o Estado com o maior número de concessões e parcerias privadas entregues em uma única gestão. A título de comparação, entre o período 2003 e 2018, foram feitos nove projetos, mobilizando 17,6 bilhões de investimentos. E, no período 19-2022, nós estamos falando de ter... Temos estruturado 15 projetos, viabilizado 10 projetos, isso só na área da ASEINFRA, mobilizando 20,4 bilhões de reais. Então, realmente, Minas volta a ser a referência nessa área de concessões. Eu costumo dizer que as concessões, elas não são algo ideológico, também não são uma panaceia que vão resolver todos os problemas da infraestrutura. Mas elas também não podem ser marginalizadas. Há muitas situações em que as concessões são, sim, positivas e podem conviver com outros modelos de forma de prestação de serviços. Então, acho que temos que estar sempre abertos para esse tipo de modelo e que, em determinadas situações, eles funcionam. Então, ficamos felizes em poder recuperar essa capacidade do Estado em estruturar e gerir parcerias públicas e privadas e concessões. Eu pediria o próximo slide. Aqui, detalhando um pouco cada uma delas, nós estamos falando de termos realizado, esse que é um sonho, a gente ainda está no início do projeto, mas a primeira parte, que foi a realização da licitação, ela foi concluída com sucesso, com a homologação da empresa, estamos em fase de assinatura de contrato agora, do Rodoanel Metropolitano, estamos falando aí de 5,4 bilhões de reais, a maior concessão rodoviária da história de Minas. O Triângulo Mineiro, concedemos mais de 600 quilômetros na região, incluindo o Berlândia-Araxá, o Berlândia-Patos, o Beraba até Planura, R$ 3,17 bilhões. Então, o Triângulo, que é uma região de alta produção agrícola, vai contar com rodovias agora de melhor qualidade. Da mesma forma como eu citei aqui, o sul de Minas, a gente notava pelos estudos de tráfego que as pessoas usavam as estradas de São Paulo para poder transitar entre cidades mineiras, dada a deterioração da malha. E agora, com a concessão do sul de Minas, investindo mais de R$ 2,3 bilhões, a gente tem a expectativa de que essa malha seja recuperada e que toda a questão da malharia, do mercado têxtil e do turismo da região possa ser ainda mais valorizada na região. Uma coisa muito interessante que foi recuperar uma concessão que foi feita na gestão anterior, a MG 424, era uma concessão da gestão anterior, ela estava parada no Tribunal de Contas do Estado e nós fizemos uma articulação com todos os municípios, lembrando a 424, ela sai ali da cidade administrativa e vai até Sete Lagoas, passando por São José da Lapa, Pedro Leopoldo, sua região ali, deputado Prudente, Matosinhos, Sete Lagoas, e até a pedido do deputado João Leite para que a gente não tenha um impacto com o pedágio, a gente vai tirar as praças de pedágio lá, fazer o pagamento pelo uso. E também criar formas para evitar o impacto da tarifa na população de Pedro Leopoldo, que é uma demanda da região. Então, a gente está nessa fase, conseguimos recuperar esse projeto, e agora estamos em fase de adaptação para que a gente diminua o impacto tarifário desse projeto. E, como eu disse aqui, lotes 3 a 7, um deles, o lote 3, já está publicado, que é Varginha-Furnas. Chamarei a atenção também ao aeroporto da Pampulha, um aeroporto que estava sucateado, abandonado. Fizemos a concessão que inclui, por exemplo, obras de drenagem para evitar as constantes inundações que tem na região. Então, a gente incluiu na concessão obras de infraestrutura urbana, justamente para diminuir o impacto. Também a revitalização da praça, ali na frente do aeroporto. Tem um conjunto de intervenções urbanísticas previstas dentro do contrato para que isso possa ser viabilizado. Lembrando que o contrato não restringiu voos comerciais, e a gente está em negociação hoje com a concessionária para verificar a possibilidade de termos a volta dos voos comerciais na Pampulha, que é uma demanda antiga. Logicamente que isso tem que ser feito em coordenação com o Confins, mas nós estamos em negociação e a gente espera lograr êxito para garantir que a Pampulha volte a operar alguns voos comerciais no aeroporto, diminuindo, então, o trajeto até o aeroporto de Confins. Terminal rodoviário. Lembrando que, nem na concessão da Pampulha, nem na concessão do terminal rodoviário, o governo está colocando um tostão nessas concessões, e também não está havendo aumento de tarifas. Então, o que a gente faz é conceder o terminal para a iniciativa privada, e a iniciativa privada vai conseguir os recursos a partir da exploração comercial, shopping centers, lojas, serviços para a população. Então, essa é a lógica da concessão do terminal rodoviário, que incluiu, inclusive, a recuperação das estações metropolitanas e, agora, também, da prefeitura do MOVE e os terminais metropolitanos. Então, o que a gente está fazendo? A gente está colocando para a concessionária fazer a gestão dos terminais metropolitanos, dos ônibus metropolitanos, e das estações do MOVE. Isso a custo zero para o Estado. Então, a gente já começa a ter o Wi-Fi gratuito nos terminais, na rodoviária, nas estações do MOVE. Muito em breve, as reformas dessas estações se iniciam. Isso vai trazer mais conforto, em paralelo às renegociações que a gente tem feito com as empresas de ônibus para melhorar a qualidade do serviço metropolitano. Lembrando que foi anunciado essa semana que agora os ônibus metropolitanos, parte deles, passam a ter Wi-Fi gratuito já para a população também. Então, esse tem sido um esforço nosso para garantir maior mobilidade à população. O metrô é mais uma ação. Essa foi feita em conjunto com o governo federal. Foram 2,8 bilhões já aportados, já disponíveis em caixa, então, já, vamos dizer assim, executados nesse orçamento desse ano. Isso, como eu disse, esses recursos são fruto desse esforço feito por um conjunto de parlamentares, tanto estaduais como federais, para garantir que esses 2,8 bi fiquem em Minas Gerais e não vão para pagar obra em Mato Grosso, em Goiás, na Bahia. Então, isso acho que é uma conquista de todos nós. E esse recurso vai servir para quê? Requalificar a linha 1. Então, a gente vai diminuir o intervalo de trens de 10 para 5 minutos. Vamos trocar os trens, melhorar o sistema de segurança e conforto dos usuários, naturalmente, incluir regras, até a possibilidade, por exemplo, de trens exclusivos para mulheres, evitando o risco de... ou diminuindo o risco de assédio, e um conjunto de outras medidas importantes. Além disso, a construção da tão sonhada linha 2, que vai ali até o barreiro, a linha do barreiro, e esse projeto vai permitir que isso seja feito. Então, o leilão está marcado para o dia 22. Mineirinho, uma infraestrutura sucateada, largada. João Leite sabe a referência para o esporte, que é o Mineirinho. Era uma pena ver uma infraestrutura tão bonita e tão emblemática, largada. Ela passou a ser gerida pela iniciativa privada, sem custo pelo Estado. Então, o custo que o Estado tinha, o Estado parou de ter. Vai se tornar um centro comercial. Também vão, inclusive, construir um motel lá dentro. A feira do Mineirinho vai ser colocada para dentro do Mineirinho. Então, vai ter uma infraestrutura melhor para que a população possa usufruir. Até o prefeito de Belo Horizonte já ajustou com a concessionária que os jogos escolares recentes, que vão ser feitos, acho que esse ano, início do ano que vem, sejam feitos no Mineirinho, então, também cumprindo a sua função social. Mas, acima de tudo, colocando Belo Horizonte de volta no centro dos grandes eventos. A reinauguração do Mineirinho se deu com a repetição da final de Roland Garros. O Rafael Nadal e o Casper Rude estiveram em Minas, e só em Minas. Não estiveram em São Paulo, não estiveram no Rio de Janeiro, vieram em Minas graças ao Mineirinho. Então, imaginamos que vai ser uma mescla de eventos dessa natureza, de grande porte, que geram emprego, geram receita, eventos sociais e eventos esportivos, como o vôlei, que é, historicamente, quem não se lembra dos jogos de vôlei do Mineirinho. Então, essa é uma entrega importante que vai permitir, junto com o aeroporto da Pampulha, uma, diria, revitalização da região da Pampulha. Então, acho que esse é um legado que vai sendo deixado para a região. Estamos falando aqui também do programa de parques, então, em linha do ESG, concedido os três parques do Rota Lundi, a Gruta de Maquiné, a Gruta Rei do Mato. Então, isso permite, também, sem custo adicional para o Estado, permite que esses parques sejam mantidos, tenham alguém fazendo manutenção, e quem paga por isso? Aquelas pessoas que o turista, que vai ter um restaurante bom, vai ter uma loja bacana, e isso permite que as pessoas possam usufruir do parque e, ao mesmo tempo, ter uma fonte sustentável de manutenção. Da mesma forma, o Bitpock está a Colomia, cujos editais estão publicados. E isso gera, naturalmente, valores de outorga, que são, então, revertidos para investimentos em infraestrutura. Então, aquele dinheiro que é gerado na concessão, ele vai para o sistema do DR para investimento em estradas. Não serve para fazer caixa, não serve para nada. Ele é obrigado a ser reinvestido no sistema rodoviário. Então, eu não vou tomar muito mais o tempo dos senhores, mas a gente também, uma demanda antiga, até ontem falava com o deputado Antônio Carlos Arantes, a MG 050, a gente sabe que é uma concessão historicamente um pouco problemática, a gente deve marcar uma reunião em breve com os prefeitos, mas também conseguimos, com o trabalho de limpeza, de passivos e estabelecimento de uma nova relação com essas concessões. Hoje, por exemplo, a BR-135 está sendo integralmente duplicada, o trecho de Curvelo a Montes Claros, e vamos fazer o Anel de Montes Claros. O Anel de Montes Claros é a obra do norte de Minas, uma das mais sonhadas, juntamente com a ponte do São Francisco e a pavimentação de Pintópolis-Urucuia. Então, são mais de 200 milhões que já começaram a ser investidos em Montes Claros e vão desafogar o trânsito de quem vem lá da 365, vai para 251, e depois segue para 135, no sentido norte, no sentido Bahia. Então, esse é um pouquinho do que a gente pôde fazer. E agora a gente, enfim, conseguimos também, na área de mobilidade, abrir a caixa preta do transporte, realizamos o plano de mobilidade, envolvendo 34 municípios, criamos um projeto de lei que vamos apresentar aqui à Assembleia da nova Agência Reguladora de Transportes, e estamos, em conjunto com as concessionárias, renegociando os contratos de transporte metropolitano para que a gente possa sair desse ciclo vicioso de falta de investimento e uma qualidade na prestação de serviços. E, por fim, aqui, João, como eu mencionei, as ferrovias, o PEF, o Plano Estratégico Ferroviário, foi o primeiro Plano Estratégico Ferroviário do Brasil, coordenado aqui pela Assembleia, juntamente com a Secretaria, e nós conseguimos mapear mais de 12 bilhões de investimentos, gerando renda, impostos e riqueza para o Estado. Hoje o Estado, quem quiser investir em ferrovia, sabe onde investir, como investir, e isso já está trazendo resultados. Não à toa houve uma avalanche de pedidos de autorizações ferroviárias, e o Estado com o maior número de autorizações foi em Minas Gerais, e não por acaso, porque os investidores olhavam o PEF e sabiam que aqui tinha demanda, que aqui tinha estrutura e tinha disposição para atrair esses investidores. Então, essas foram algumas das nossas entregas. Por fim, o Provias, que foi o maior pacote de obras rodoviárias da última década, estamos falando de mais de 2,3 bilhões de reais, são 100 empreendimentos, já temos em execução 2 bilhões de reais, e pretendemos agora avançar com esse programa. A gente espera recuperar, até o final do mandato, 10 mil quilômetros de rodovias e ou pavimentar. Então, seria um grande novo pró-MG, um pró-acesso que está aí em gestação, e, na verdade, já teve início, e a gente está feliz em poder fazer essas entregas. E, por fim, eu chamaria a atenção também que é obras que estavam paradas, de convênios, doações, o PAC Ferrugem, que estava parado, unidades habitacionais, unidades de segurança. São mais de 521 milhões de reais que estavam parados. Iam se perder. E nós retomamos e ainda equacionamos, no caso do PAC Ferrugem, que são as bacias de contenção do sistema que acaba impactando o Tereza Cristina, o Riacho das Pedras, lá em Contagem. Estamos falando aí de mais de 200 milhões que foram viabilizados pelo governo do Estado para destravar esse tipo de ação. Também estamos falando da CEMEI, da Unidade de Saúde em Contagem, isso reconhecendo aqui, não foi um trabalho que fizemos sozinhos, o Marco Tudio está aqui, foi quem é responsável também por essas obras. E nós ficamos muito felizes em poder trabalhar com as prefeituras nesse sentido. Além disso, nós captamos emendas federais em um montante de 126 milhões federais e estaduais, isso respondendo ao nosso programa Abraça Uma Rodovia. Então, fomos atrás disso, junto aos deputados federais, junto às associações, e isso permitiu, por exemplo, terceiras faixas em Varginha Três Pontas, pavimentação de Cambuí Consolação, pavimentação do Entre Ribeiros, lá em Paracatu, Limeira do Oeste, o Presídio de Iturama, Canápolis, Lagoa Santa, Jaboticatúas. Então, enfim, um conjunto de ações de captação de recursos federais e estaduais que permitiu, então, Paula Cândida de Vinesa, não podemos esquecer também, que ajudaram a resolver esse problema. Nós trazemos aqui, essa apresentação vai estar disponível, como eu falei, a questão do córrego do Ferrugem, 10 anos sem solução, recursos federais perdidos, desapropriações realizadas e obras não iniciadas, e aí conseguimos reestruturar isso, 114 milhões do convênio junto à Prefeitura de Contagem, 85 milhões transferidos para Belo Horizonte, e isso está permitindo retomar essas obras muito entregues. E também entregamos 300% a mais de unidades habitacionais, que no período anterior, entre 2012 e 2018, foram entregues 32 unidades habitacionais e 1922, 128 unidades habitacionais lá em Contagem, a população tinha sido removida, estava vivendo de aluguel social, em situação precaríssima, a obra não tinha sido realizada, e isso foi retomado, e as unidades foram entregues, e temos mais 144 apartamentos em execução, com entrega prevista até 2023, além de títulos de regularização fundiária, acordos de indenização e outras coisas. Então, isso é um pouquinho do que a pasta foi feita. E aí, um tema também que é pouco falado, mas que serve de organização, estamos falando aí de, temos realizado, pode, exatamente, mais de cinco vezes o número de baixas contábeis do período anterior, viabilizando a devolução de mais de 20 milhões aos cofres públicos. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho, deputado, a gente procurou resumir aqui as principais ações, e agora ficamos à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, secretário, pela apresentação. Eu queria me corrigir aqui, veio o time inteiro, veio o time inteiro da infraestrutura de Minas Gerais, eu não sei se a gente chama o nosso diretor do DR para a mesa, ou a gente libera ele para a estrada, com essa chuva aí. Não é fácil, não, não é? Mas vamos chamar o Rodrigo, Rodrigues Tavares, diretor-geral do Departamento de Identificações de Estrada de Rodagem de Estrada de Minas Gerais, para compor a mesa aqui. Você imagina, não é? Dalmo Ribeiro, você já vem preparado para 290. Celis da Viola, 111, aquela região ali de Aimoré toda, resplendor, não é? Muito obrigado pela presença. Queria registrar também a presença da Vanice Cardoso Ferreira, secretária substituta e chefe da Coordenadoria Especial de Concessões e Parcerias. Pode ser o único asfalto desse próximo. Ela está? Não? É o mais bom. Carolina Rocha Vespúcio, chefe de gabinete da Secretaria de Estado, Infraestrutura e Mobilidade. Breno Longobuco, subsecretário da Subsecretaria de Obras e Infraestrutura, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Raul Mariano, chefe da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Marina Lerman, chefe da Assessoria Estratégica. Guilherme Paliara Lages, superintendente de Logística e Transporte, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade. Silvia Machado, superintendente de Transporte Intermunicipal e Metropolitano. Você tem serviço, hein? Nossa, meu Deus do céu. Matheus Guimarães Novaes, vice-diretor-geral do DR. Também tem serviço. E está com a gente também o Samir, nosso secretário. Acompanha tudo, não é? Eu queria, inicialmente, passar a palavra para a presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, a deputada Beatriz Serqueira tem a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia aos colegas parlamentares, bom dia ao secretário, toda a sua equipe. Verdade, secretário, e bom dia à população que acompanha aqui os trabalhos da Assembleia Legislativa. Nossa última Assembleia Fiscaliza, dessa legislatura e do primeiro governo, primeiro mandato do governo Zemo, Assembleia Fiscaliza nos dá a condição de fazer um processo de acompanhamento mais estrutural das políticas públicas. Eu tratei praticamente dos mesmos assuntos em todas as Assembleias Fiscaliza, desde 2019, e vou tratar do mesmo assunto aqui com o senhor e toda a sua equipe. Eu queria entregar, nas suas mãos, um estudo do Fórum Permanente São Francisco. Esse estudo foi apresentado aqui em várias discussões de audiências públicas na Assembleia. É um estudo de reestruturação do anel rodoviário como alternativa para o rodoanel metropolitano de Belo Horizonte. Então, é um estudo... O Fórum Permanente São Francisco sempre nos traz estudos com muito conteúdo, com muito conteúdo técnico. Esses estudos já foram apresentados e discutidos aqui em audiências que eu tive a oportunidade de ser autora dos requerimentos. Então, eu vou entregar a vossa excelência, porque o debate do rodoanel, ele ainda é um debate necessário e importante. Estava aqui verificando todas as minhas anotações e estudos desde a primeira vez que nós conversamos. E o saldo é muito preocupante. As questões do rodoanel não estão pacificadas ou resolvidas, mas é um assunto de muito conflito. Eu discordo da tentativa de polarização que o próprio governador fez recentemente nas suas redes, que quem é crítico a uma determinada proposta estaria aí sendo conivente, partícipe, não sei os termos que ele usou, mas o fato é que o poder legislativo tem a obrigação de trazer os debates com o conteúdo. E questionar ou criticar determinadas posições do governo não quer dizer que nós não defendemos a vida. Ao contrário, a crítica ao rodoanel é a defesa da vida. Eu peguei aqui dados, por exemplo, da prefeitura de Betim, que recorreu ao Ministério Público e também ajuizou a ação contra o rodoanel. Os estudos da prefeitura de Betim demonstram que o município terá de 20 a 30 bilhões de danos à cidade nos próximos 30 anos. Estudos da prefeitura também demonstram que 185 mil pessoas serão diretamente impactadas pelo rodoanel proposto pelo governo Zema. 5 mil desapropriações. Estou falando só de dados divulgados pela prefeitura de Betim. No caso de contagem, o senhor sabe que nós já tratamos aqui a comunidade quilombola dos Arturos, por exemplo, foi desconsiderada. Assim como está sendo desconsiderada toda a bacia de Vargem das Flores, o que comprometeria o abastecimento de água de contágio em BH e Betim. Eu acompanho a pauta desde 2021, que esse assunto começou a ser tratado aqui na Assembleia. Não há apresentação, até o momento, não vire, embora a gente acompanhe muito, de soluções para a preservação da bacia hidrográfica, que será fortemente afetada. Também nós identificamos 14 municípios diretamente impactados e uma transferência de ônus para os municípios em todas as questões de mobilidade e todas as questões sociais que impactarão esses municípios. Também, durante todos os debates, não nos foi apresentado qual seria a integração dos sistemas viários de todos os municípios impactados pelo rodoanel, com a estrutura viária do próprio rodoanel. Nós defendemos a vida, porque esse projeto impacta, no mínimo, em mais de 10 mil moradias, 30 mil pessoas, 50 igrejas, 20 upas, dezenas de escolas, áreas ambientais e áreas próximas a mananciais. Então, o debate do rodoanel está longe de acabar. E o rodoanel foi proposto pelo governo Zema como resultado do acordo que ele fez com a criminosa Vale, de recursos do segundo crime da Vale aqui no nosso estado, em 2021, o terceiro ano do governo Zema. Nós tivemos aí os dois primeiros anos que propostas também poderiam ser apresentadas em relação a todo o sistema viário dessa região metropolitana. Eu quero entregar ao senhor esse estudo, porque quem tem posturas críticas em relação ao rodoanel é como se nós não tivéssemos propostas. E nós temos propostas. A questão é que o governo do estado nunca se abriu a discutir alternativas, nunca se propôs a fazer um processo dialogado, efetivo com os municípios impactados pelo rodoanel. Nós vemos aí grandes municípios da região metropolitana em conflito permanente com o governo do estado, porque não querem os seus territórios com os impactos que os municípios sabem que terão. Eu falei alguns impactos, mas são muito mais impactos que no tempo pequeno que a gente tem, não é possível dizer de tudo isso. Mas me preocupa muito como o governo caminhou com um projeto desta complexidade, sem impacto ambiental. Sempre nos foi dito que o impacto ambiental seria discutido depois. Eu tratei desse assunto também nas discussões na Comissão de Meio Ambiente aqui da casa. Sempre vão vir depois os impactos. E depois a gente vai deixando para depois, para depois, até a gente ficar sem água, até os impactos sociais, além dos impactos ambientais, serem gigantescos, e a gente só discutir como é que a gente atenua tais impactos. Então, eu quero fazer esse balanço. Na verdade, presidente, eu não tenho nenhum questionamento, porque a postura do governo é essa, de avançar com uma proposição que traz tanto conflito, que traz tanto impacto, que traz tantas questões sociais e ambientais, sem um diálogo. Porque o diálogo não é fazer aquelas audiências formais, o diálogo não é tomar café na casa do pessoal lá em contagem. O diálogo é ótimo tomar café na casa das pessoas, mas o que eu estou dizendo é que, institucionalmente, nós precisaríamos de um processo em que o governo do Estado tivesse a paciência política de construir com os municípios e oferecer alternativas diante dos impactos sociais e ambientais que foram tratados e trazidos durante todas as discussões, pelo menos ao longo da legislatura aqui na Assembleia. Então, eu quero entregar. Na verdade, eu quero fazer essa entrega, demonstrando que existem alternativas e que, reforçando a necessidade do próximo período, nós continuarmos a debater, a apresentar alternativas, e, da minha parte, como de outros colegas parlamentares, nós continuaremos fazendo a luta em defesa da vida e contra proposições que destroem o modo de vida das pessoas, porque atingir comunidades quilombolas, atingir comunidades que têm uma grande história e cultura popular, atingir mananciais, como é a proposta do Rua do Anel, é impactar a vida, é atingir a vida. E eu, como sou defensora de uma política a serviço da vida e do bem comum, nós precisamos zelar pelo bem comum, porque, quando falta água na casa das pessoas da região metropolitana, nós vamos nos lembrar desses debates aqui e das discussões que nós poderíamos ter feito, mas, como o rumo foi traçado, que só o Rua do Anel serviria, que só dessa forma serviria, sem sequer apresentar... É isso que me impacta... Sabe, secretário? Desculpe, se eu já estou de pé, estou finalizando. Mas é isso que me impacta. Nós não tivemos discussão de conteúdo, de impacto ambiental, gente. Nós estamos com uma proposta de Rua do Anel que nós não sabemos, na real, qual vai ser o impacto nos mananciais, porque não existem. Ou, se existem esses estudos, eles não foram corretamente apresentados à sociedade. Então, nós estamos aí, tratamos disso em 2021, 2022, então, são dois anos quase dessas discussões, e a sociedade permanece sem ter acesso a todas as informações. E a população acha que nada disso que estou dizendo tem valor ou não tem tanto valor, mas, para que ela conclua, ela tinha que ter acesso às informações, ela não tem, ela não tem acesso. Qual é o impacto? Qual é a real dimensão da vida das pessoas e como isso será impactado estruturalmente? O que o governo vai fazer para mitigar esses impactos? Tem impactos que podem ser mitigados? Quando perdemos o direito à água aqui da região metropolitana? Então, esse acesso às informações, a esse debate de conteúdo, faltou em todo o debate do Rua do Anel. E, mais ainda, tentar impor um projeto, mesmo com municípios da dimensão como Contagem e Betim, para ficar nos dois que foram ao Ministério Público, que foram ao Judiciário, também é um erro político impor essa forma de pensar a gestão na região metropolitana. Agora, eu te entrego, secretário, e agradeço a gentileza do presidente, que me cedeu um tempo a mais de fala. Aqui está. Também queria registrar a presença do vice-presidente, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Antônio Carlos Arantes. Tem a palavra, sua excelência, o nosso secretário, por três minutos. Obrigado, presidente. Queria agradecer à deputada. Eu conheço esse relatório do Fórum Permanente. Foi objeto de nossa análise. Depois, posso facultar também a análise que foi feita com relação a essa proposta. Sobre o anel viário, é importante notar que o Estado vem articulando, junto ao DENIT, o alargamento dos três viadutos, que são os principais gargalos do anel viário. Então, nós somos favoráveis, sim, a uma reestruturação do anel viário. Inclusive, pode parecer que não tem relação, mas uma das condicionantes que foram colocadas para a renovação do contrato de concessão da FCA-VLI é justamente o alargamento do viaduto por onde passa a linha férrea. E nós acreditamos, sim, que o anel viário precisa ser recuperado, precisa ser melhorado, e que o rodanel é uma infraestrutura. Então, uma coisa não é excludente da outra. O Fórum Permanente de São Francisco, a gente tem interagido desde o início, eles, inclusive, haviam validado a primeira mudança de traçado que nós fizemos, e temos mantido interlocução. De qualquer forma, acho que no que tange a questão ambiental e também a questão social das escutas prévias às comunidades tradicionais e quilombolas, com base na resolução 169 do AIT, essas passam a ser feitas a partir do ano que vem, da mesma forma que o processo de licenciamento ambiental e a RIMA e demais obrigações ambientais. E, como foi objeto de uma audiência com os prefeitos de contagem Betim no Tribunal de Contas do Estado, nós pactuamos que as prefeituras possam acompanhar esse processo e que, em caso de identificação de qualquer impacto sobre qualquer bem material, imaterial, meio ambiente, que o traçado seja ajustado e que o projeto seja ajustado. Então, é importante esse debate aqui. A gente espera poder voltar a essa casa para poder debater o tema do licenciamento ambiental aqui do Rodoanel e garantir a maior transparência possível. Então, a gente fica à disposição. Obrigado, deputado. Que bom. Assim eu não fico com saudades. Eu sinto sempre. Muito bem, eu queria registrar com muito prazer a presença do segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado doutor Jean Freire. Ele está conosco remotamente. Passa a palavra agora ao nosso grande líder, o deputado Gustavo Santana, que terá três minutos para o seu questionamento, sua participação. Primeiro, bom dia a todos, a todos que estão aqui nos acompanhando, tanto presencialmente como pela TV Assembleia, pelo nosso canal do YouTube. Cumprimentar nosso grande líder e irmão, João Leite, grande parceiro parlamentar. Cumprimentar, cumprimentar aqui nossos colegas parlamentares aqui já denominados. Cumprimentar nosso secretário, grande amigo, Fernando Marcato. Esse grande companheiro também, diretor do DR, Rodrigo Tavares. Em nome do Rodrigo, cumprimento a todos os servidores do DR, que têm feito um trabalho maravilhoso para o nosso Estado. Em nome do Carol e do Breno, cumprimento a todos aí da nossa infra. E aqui, minha palavra hoje é apenas de agradecimento. A gente tem acompanhado aí o nosso secretário, o nosso governador, durante esses quatro anos aí quase de mandato, e nós vimos uma história completamente diferente. Se fosse no governo passado, estaríamos aqui falando e cobrando da falta de pagamentos, falta de repasses, falta de investimento para o nosso Estado. Quando se fala de vidas, teve prefeito que suicidou porque não tinha um repasse, prefeito que renunciou, saúde que não andava, muita gente com certeza veio a óbito. Mas o governador Romeu Zema soube administrar essa casa e montar uma equipe maravilhosa. No caso, no dia de hoje, é o nosso secretário, Fernando Marcata, onde eu quero deixar agradecer aqui, de forma oficial, que há poucos dias estive com o secretário, com a sua equipe, junto com o nosso diretor do DR, Rodrigo Tavares, estivemos lá em Tioflotone, acompanhando aí a pactuação do Hospital Regional de Tioflotone, que era um sonho, uma obra totalmente abandonada por vários anos. E hoje é uma realidade, a obra já está em todo vapor, essa obra que vai servir não só a Tioflotone, o nosso Vale do Mucuri, mas com certeza o nosso Vale do Jequichonha. Não poderia deixar... E também esse hospital, como diz o nosso secretário de Saúde, que esteve presente com a gente, um loco, é o maior hospital da rede SUS do interior do estado de Minas Gerais. Agradecer aí à nossa 111 de Ipanema, Manhoaçu, essa obra tão importante, que liderada aí pelo Júlio, com vários prefeitos, nós levamos isso em conhecimento, tanto a CEINFA como a CEGOV, para garantir o dinheiro dessa obra. Não poderia deixar de falar, em nome da região, da recuperação da 409, 105, que liga 116, Pavão, Águas Formosas, vai até o Jequichonha, que é a recuperação da rodovia, a 418, que é a nossa antiga rodovia do Boi, que tem aí o trecho urbano de dentro de Tchoflotone. Nós estamos falando de uma recuperação total. São 178 quilômetros. E ainda tem de Carlos Chagas, de Nanuque, a montanha, que é um sonho que, de falta de recuperação, o governador havia prometido, determinou ao nosso secretário, a obra já está aí, já licitada, de venta e poupa. Nós temos aí várias coisas, que eu poderia ficar aqui umas seis horas só agradecendo ao secretário por ter feito esse conjunto de obras, obras maravilhosas, com certeza, entre o Vale do Jequichonha e Mucuri. É o governo que esteve mais presente e investindo na nossa região, mas também investindo em todo o nosso Estado. Então, eu quero deixar o reconhecimento, secretário, e falar que este deputado está aqui na Assembleia sempre à disposição de V. Exª, do nosso governador, para que a gente faça com que nosso Estado continue crescendo cada vez mais. E tenho certeza que faremos o nosso Estado o melhor Estado do Brasil para a gente viver e criar as nossas futuras gerações. Obrigado. Muito bem, secretário. Eu só agradecer ao deputado e dizer que todas essas obras no Mucuri, Jequichonha, são fruto realmente da articulação dele, junto com o governo do Estado. Eu costumo dizer que o que é mais rico na secretaria é a gente poder receber os deputados, porque, em uma malha de 26 mil quilômetros, é humanamente impossível você saber de todos os problemas. E o trabalho que os senhores fazem fiscalizando, rodando o Estado, chegando nas comunidades mais distantes, permite a nós, às vezes, dar uma resposta mais rápida e mais ágil do que se nós não tivéssemos essas demandas. Então, fica aqui o meu reconhecimento, deputado Gustavo, porque o Mucuri, a Estrada do Boi, o Rodrigo que está aqui, recentemente houve um problema sério lá de um deslizamento quase interditor e a sua ação rápida, juntamente com o Rodrigo, em três dias, parecia que era até o Japão. O DR já estava trabalhando lá. Acho que isso é uma mudança. A gente, lógico, ainda tem muito ponto crítico para ser atacado, as chuvas estão aí, mas é um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo na reestruturação do DR para que o órgão possa dar respostas rápidas. Mas, se não houver essa participação e essa atuação dos senhores, a resposta não será tão rápida. Então, eu que agradeço a parceria. Muito bem registrar a presença conosco, remotamente, do líder, deputado Charles Santos. Dr. Jean, já falamos sobre ele, nosso segundo vice-presidente. Deve estar em alguma estação lá de Jequitinhonha, dentro do carro, deve estar na estação, viajando lá por aquelas terras. Dá até inveja, não é mesmo, gente? Vamos ouvir a deputada Celise Laviola. Bom dia, meu presidente, deputado João Leite, que tem feito, na presidência dessa Comissão Extraordinária para Ferrovias Mineiras, um trabalho que foi realmente, secretário, de marca, que registrou, que fez a grande diferença para nós mineiros, que temos uma malha ferroviária extensa e precisamos colocar o transporte barato a favor das nossas cargas e do nosso povo de Minas Gerais. Olha, meu trem noturno aí para a gente economizar nada de avião, nada de BR-381 perigosa, correndo risco de trem, ganhando tempo, enquanto descansa, está na estrada. É a melhor coisa. E o deputado João Leite tem feito um trabalho brilhante por Minas, para que as nossas cargas tenham transporte barato, tenham transporte que realmente a gente merece, não é, João? É a grande diferença, não é secretário, que faria a grande diferença para o nosso Estado. Parabéns, presidente, por esse trabalho excepcional que vai, com certeza, deixar a história na Assembleia de Minas. Eu quero cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arantes, nosso vice-presidente, a deputada Beatriz Serqueira, o meu colega, amigo Gustavo Santana, o querido Dalmo Ribeiro, temos também o deputado Jean Freire, a Leninha, o Charles Santos, todos os colegas que estão aí conosco nessa importante reunião. Cumprimentar, presidente, dessa equipe, eu vou só citar o nome e fazer uns destaques. a Vanice, a Carol, o Breno, o Raul Mariano, a Marina, o Guilherme, a Silvia, o Matheus, do DR, e, no destaque deles, dizer, dessa equipe maravilhosa que vem compondo esse trabalho da infraestrutura em Minas, Breno, eu te confesso que, no início, quando a gente chegava lá, sabe, Dalmo? o pessoal olhava e falava assim, mas é aquele menino? Eu falava, espera aí, gente, que o menino vai dar certo, espera aí, aguenta a mão. E foi essa surpresa maravilhosa. Breno, parabéns você e toda essa equipe pelo trabalho que vocês realizam, pela forma como vocês viabilizam a melhoria da vida das pessoas em Minas Gerais. Eu sou sua fã número um. Falo isso, falo, gente, parece um menino, mas aquilo tem um potencial que vocês, Carol, não sabem como que é. Então, assim, pela credibilidade que você, com a sua juventude, conseguiu colocar nos mineiros, conseguiu fazer a diferença na CEINFRA, e eu sou muito, muito feliz, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse governo diferenciado, com pessoas realmente preparadas e dispostas a trabalhar, viu, Sámi? Que coisa bacana, como é bacana a gente fazer isso. E eu, como estou, deputado João Leite, em clima de despedida, eu já vou logo fazendo os elogios e deixando os testemunhos que eu tenho que deixar para que isso não fique esquecido, para que a marca fique registrada de como foi bom trabalhar com cada um de vocês. Então, agradecer, viu? Eu citei todos, destaquei o Breno, porque a gente faz esse trabalho, não é, cara? De dia a dia ali, em cima dele, ele atendendo. Rodrigo, foi tão bom, Rodrigo, ter você lá no DR. Está sendo tão bom. Foi bom, não. É bom ter você lá no DR, à frente do DR, cuidando da nossa, de toda Minas Gerais, porque eu te dou trabalho lá no Mucuri, mas eu te dou trabalho cá no Rio Doce, eu te dou trabalho lá no Triângulo, e assim vai, o leste todo, e assim vai crescendo, e você, assim, não esquece, quando eu chego lá, você fala, Celise, lá de São José do Divino, Itabirinha, está aqui, eu estou lembrando, viu? Então, é muito bacana a gente ver o trabalho que o DR vem fazendo, João, assim, de lembrar, porque não é só comigo, é com todos, eu estou citando um exemplo aqui, mas eu sei que é com todo mundo, de lembrar de cada pedacinho que está sofrendo, que está com a dificuldade, porque as estradas em Minas estão muito sucateadas, mas já melhoraram muito, muito trabalho foi feito nesses quatro anos, e o Rodrigo entrou num momento difícil, de demandas difíceis, em que a eleição vinha e as pessoas cobravam, e ele se destacou, ele conseguiu fazer, ele conseguiu nos responder, e isso foi muito importante para todos nós. Eu deixei por último, não por acaso, mas de propósito, o secretário Marcato. Falar do Marcato é uma coisa assim que a gente fica pensando, que trabalho foi esse, que garra foi essa, que vontade, que determinação, que diferença que fez. Eu estou despedindo, mas alguém que está entrando, eu disse ontem para a Beatriz, ela falou assim, não pode perder o seu deputado, que eu perdi ele lá no evento, você não pode perder o seu deputado. Mas como que o Zé Laviola admira o Marcato como secretário? Pela forma como ele atende e pela forma como resolve, João, porque ser só atendido é bom, mas o bom mesmo é ser bem atendido e ter a solução na mão. Então, Marcato, o que eu tenho para dizer hoje é esse clima de despedida, tem sido assim, de muito agradecimento pela forma como o governo conduziu o trabalho, pela forma como eu, particularmente, como parlamentar, fui atendida por toda essa equipe, mas principalmente pela certeza que eu tenho que toda a casa, independente da postura, independente da situação política, foi atendida e os problemas pontuais foram cuidados. Essa é a grande diferença, esse é o diferencial. Essa secretaria que hoje está aqui prestando contas, CINFRA, junto com o DR, vocês fizeram diferença, fizeram história em Minas Gerais. Rodovias que não eram cuidadas, porque, segundo o secretário me explicou, que eu sou leiga no assunto, só sofro na rodovia, João, mas sou leiga. Ele me disse, as rodovias têm que ter manutenção constante de cinco em cinco anos, e isso não acontecia. Agora, vocês estão tentando fazer os recapiamentos para que as manutenções possam ser feitas. CINFRA e DR brilham hoje, fazem diferença em Minas. Falta muita coisa, falta quase tudo, porque não tínhamos nada, não tínhamos nada, mas o passo foi dado, a marca da diferença foi criada, e é nisso que nós acreditamos. Então, eu quero agradecer, pedir, é claro, que as obras continuem. Nós já estivemos lá no reinício das obras do Regional de Teoflotone. Vamos estar, no reinício das obras do Hospital Regional de Governador Valadares. Vamos estar em cada trechinho que vocês têm feito. Eu estava viajando já no socorro, lá caiu uma barreira, lá na nossa rodovia do Boi. Rodrigo, não, Celice, não precisa apavorar, não, o DR já está chegando lá. Então, assim, esse trabalho que eu quero dizer hoje, João, já nesse clima, é de agradecer a diferença que tem sido, a diferença que tem sido, e a diferença, João, que você fez para nós com a questão das ferrovias. Ainda não tem o trem noturno, mas avançamos bastante. avançamos muito, conseguimos manter Minas Gerais não da forma como você queria, que você brigou que fosse, mas com avanços que a gente sabia que não iríamos conseguir, não fosse o seu trabalho, junto com a CEINFRA, para que acontecesse. Então, hoje, eu acho que é um fiscaliza de marca. O Marcato prestou as contas aqui e é marca, é marca da diferença, é marca da infraestrutura voltando a acontecer no nosso estado de Minas. Minas Gerais agradece e espera contar, Marcato, com você, com o Rodrigo e com toda essa equipe maravilhosa nesse trabalho. Samir, leva a Segovia a nossa manifestação. Toda essa equipe maravilhosa da CEINFRA no trabalho que vem fazendo, na diferença, o que era Minas e o que é Minas agora. Como andávamos e como andamos em Minas agora. Com relação às concessões, eu ainda quero deixar aqui uma fala, João, você sabe pelas estradas que eu ando, eu vou no mínimo duas vezes por semana e isso, e duas vezes por semana quer dizer que eu passo quatro vezes numa rodovia muito perigosa e eu tenho falado sempre como eu gostaria de pagar um pedágio e andar numa boa rodovia, como eu gostaria que isso acontecesse. Então, fica aí o meu apoio ao trabalho que tem sido feito pelas concessões, o meu apoio a essa equipe e o meu agradecimento por ter podido fazer parte desse trabalho maravilhoso. Obrigado a vocês por aceitarem que a gente fizesse parte junto com vocês. Secretário, por favor. Eu só tenho a agradecer à deputada Celise pelas palavras, acho que em nome da equipe, por esse trato sempre gentil, mas muito competente. a senhora citou a questão dos hospitais regionais, queria lembrar aqui que, para além de Tio Flotone, que já demos a ordem de início, temos aí Valadares, Lafayette, Sete Lagoas, Divinópolis, Juiz de Fora. Juiz de Fora, mas, tirando Juiz de Fora, todos os demais que eu citei, eles estão prontos para a gente dar, a gente chega à contratação da empresa, houve recentemente um recurso, felizmente, são trâmites jurídicos, a nossa expectativa era fazer a homologação agora, mas as empresas estão brigando entre si, isso é natural, é briga de licitação, e a gente espera, se não até o finalzinho do ano, possivelmente final do ano, fazer essa homologação. Então, isso quer dizer, deputado, que a partir do ano que vem, esses seis hospitais, as obras já estarão todas retomadas, e Juiz de Fora, possivelmente lançamos o edital ainda esse ano, para, vamos dizer, em março, também podemos iniciar as obras. Então, com isso, a gente consegue cumprir aí uma promessa, que era a de retomada desses hospitais, lógico que a grande promessa é a da conclusão, não adianta retomar e não concluir, mas agora tem dinheiro garantido e eles serão retomados. E dizer que a gente vai sentir muito falta da senhora, deputado, mas a senhora, a gente sabe que a senhora não tem que ficar passando na 381 toda semana, a senhora vai poder ficar um pouco no seu canto, já que o deputado João Leite não conseguiu o treino noturno ainda, mas a gente vai conseguir, mas o Zé Laviola vai estar representando muito bem a região e a gente fica feliz em poder trabalhar novamente aí e continuar trabalhando em conjunto. Pois não. Obrigada, secretário. Lembrando, João, que eu vou deixar pedido, por favor, que pudesse antes de 31 de janeiro para que o mérito não fique todo para o Zé, para que eu tenha pelo menos uma rapinha no tacho. Muito bem. Vamos ouvir o nosso segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado doutor Jean Freire. Ele parou o carro, deve ser na estação de Chinô que ele parou o carro. Então, o senhor tem a palavra, deputado. Muito bom dia, deputado, está presidindo essa sessão, essa reunião aí agora na comissão, deputado João Leite. Bom dia ao secretário e todos os servidores públicos que estão aí presentes, a todos os colegas deputados presentes de maneira remota. Queria eu estar na estação do Chinô e com o trem passando lá e com aquela estrada, pelo menos, talvez, se não tivesse o trem, como não temos o trem, se ela tivesse umas condições dignas para o povo passar. Então, é com muito respeito mesmo, de verdade, principalmente por ser servidores públicos, que eu quero aqui fazer as minhas indagações. Queria eu estar fazendo elogios, queria eu estar parabenizando, mas acho que eu vivo em uma Minas diferente. E quero aproveitar nesse meu questionamento e parabenizar e dizer, deputado João Leite, que eu, pessoalmente, sentirei a sua falta nos debates na Assembleia Legislativa, porque vossa excelência tem lado. Vossa excelência passa o governo e entra governo, vossa excelência tem lado. Vossa excelência não está em um governo elogiando por fazer parte dele e em outro elogiando o outro diferentemente, porque está fazendo parte daquele governo. Eu, nos tempos que eu acompanhei, e isso é muito bom no parlamento, ter lado firme e claro e fazer as cobranças, porque nós estamos aqui para isso. Então, queria primeiramente, secretário e todos os servidores aí do DR, todos os autos estão aí presentes, eu estou nas estradas, saí ontem de um plantão à noite, entretei as estradas péssimas do Vale de Jequitinhonha, algumas delas, sim, federais, e estão péssimas, estão piores, um descaso, mas outras estaduais. Uma delas que eu passei é de Virgem da Lapa a Ixicatu. A única obra de asfalto que foi feita nos últimos anos no Vale de Jequitinhonha, de asfaltamento mesmo, foi a única que foi feita. Os outros estão fazendo, é um recapiamento que eu quero, inclusive, questionar e denunciar, porque talvez vocês não estão sabendo a qualidade que está sendo feita. Passei aqui agora, agora eu estou em Diamantina, deputado João Leite. Passei aqui agora, saindo de Couto Magalhães, que me parece que houve algum problema e as empresas estão tentando resolver. Em Virgem da Lapa, a Araçuaí está em Passos de Tartaruga. Essa obra que foi feita de Virgem da Lapa a Ixicatu que foi feita no governo passado, foi o único asfaltamento real que foi feito no Vale de Jequitinhonha e que está deteriorada. E o governo poderia ter usado, por exemplo, a questão da garantia e não foi usada. Eu queria saber do secretário e dos órgãos aí competentes, se vocês têm conhecimento de uma das crateras que está, já fez aniversário, já fez aniversário. ela tem aproximadamente, se fosse olhar ela de uma maneira tridimensional, ela tem mais de 10 metros de cada lado. Cabe carros dentro. Eu não estou aqui fazendo algo artístico, dizendo, olha, deve ser um buraco pequeno que passa uma roda. Não. Eu queria saber se vocês têm conhecimento de uma cratera, de uma cratera que está num asfalto de Vigdalá para Jicatu, que já faz mais de um ano. Mais de um ano. E a única coisa que o governo, que os órgãos competentes têm feito nela é cada vez mais desviando o trajeto da água, porque cada vez mais vai caindo e já passou de meia pista. Nós só estamos com meia pista lá agora, no momento, aliás, menos de meia pista passando, colocando em risco a vida das pessoas, colocando em risco. Ontem eu vim filmando uma ambulância do SAMU passando por essas estradas. É vergonhoso a situação. Então, eu queria saber se tem conhecimento, porque às vezes os órgãos que estão na ponta não passam esse conhecimento, não sei se é o caso. Então, eu queria saber se tem conhecimento e como estão as tratativas de obras e de projetos para a estrada de Setubinha, a 211, se eu não me engano, de Setubinha a Capelinha em direção a Senador Modestino, de Almenar a Pedra Azul passando por Pedra Grande. Dessa estrada que o João Leite falou, que foi um mal imenso que a ditadura militar fez ao Vale de Tchonha tirar a estrada de trem e hoje as pessoas andam em poeira de Araçuaí a Novo Cruzeiro. Creio eu que meu tempo acabou e eu vou ter direito a réplica, então gostaria de deixar primeiro esse questionamento. muito obrigado. Obrigado, deputado. Doutor Jean Freire, secretário. Obrigado, deputado doutor Jean Freire. No dia 24 de agosto, eu estive em Virgem da Lapa com o prefeito Diógenes, justamente para a gente ver esse tema dessa erosão. Eu estou até... Aqui está no meu celular aqui as fotos que nós tiramos. Estive lá com o doutor Rodrigo. Realmente é preocupante. Aqui, deputado. Esse é um tema que a gente acompanha. A gente queria ter feito essa reforma com base no contrato que a gente chama o nosso contratão de manutenção, mas, dado o tamanho da obra e os valores envolvidos, o nosso jurídico, inclusive, não autorizou. Então, isso foi obrigado a fazer um projeto específico e uma licitação. Então, o processo agora... A empresa está em contratação, licitação, e a gente tem a preocupação, logicamente, que com as chuvas isso não se deteriore, mas a gente está monitorando isso diariamente. Nosso regional, como ele chama, Rodrigo? Nosso regional, lá de Virgem da Lapa? Bom, fujo o Mário, e ele está monitorando isso diariamente, mas a gente agradece, tem conhecimento pleno dessa situação e já está em licitação para equacionar. E também deixá-lo tranquilo, se o senhor quiser levar essa mensagem da questão do risco, isso está equacionado e está sendo monitorado. Com relação a 211, 214, inclusive, a gente já interagiu algumas vezes com a Comissão para o Asfalto. Daniel, a Comissão para o Asfalto que demanda a 211, 214, inclusive, na época, havia conversado com o próprio prefeito de Itamarandiba para que os recursos fossem repassados por meio de convênio para o consórcio fazer os investimentos na 211, 214. É um problema de recurso, a gente está tentando equacionar esses recursos para a pavimentação, mas temos plena consciência dessa demanda, uma demanda antiga, e a gente pretende, se, inclusive, o acordo de Mariana for fechado, poder destinar recursos para essas pavimentações da 211, 214. Boa notícia para o Mucuri, Jequitinhonha, que é Joaima, fronteira dos vales, a licitação está sendo concluída, então, também é uma ligação importante para conectar a Joaima, fronteira dos vales, que é uma pavimentação importante lá para o vale, para os vales. Até tive, recentemente, quando estivemos lá, deputado Gustavo Santana, lá em Tiaflotone, com o prefeito de Joaima, ele nos cobrou isso, nós passamos para ele o cronograma. Eu acho que a recuperação de pavão Águas Formosas também tem tudo a ver, que é com esse mesmo corredor, é fundamental. Com relação à 367, houve esse problema, um problema na prestação de serviço, a gente recuperou integralmente, está praticamente concluindo toda a recuperação da 367, o deputado sempre foi alguém que cobrou, inclusive, fazer muitos vídeos, a gente sabia do problema da 367 e conseguimos recuperar, são mais de 200 milhões, houve esse problema lá em Couto, mas agora eles estão retirando o asfalto, fazendo a fresagem para a aplicação da nova capa, enfim, isso são problemas normais que acontecem, a empresa foi notificada, foi multada e está fazendo a recuperação, mas isso está mapeado e está sendo equacionado de maneira definitiva, mas eu acho que esse é um problema, não diria menor, mas ele é um problema que, vamos dizer, é derivado do investimento para resolver o grande problema e grande parte ali, Turmalina, o posto Seabra, toda aquela região já está com asfalto novo, acho que a sinalização já está concluída, não é, Rodrigo? Agora, precisamos fazer um esforço, deputado, eu contaria com o seu apoio até se houver acesso à equipe de transição para que o governo federal recupere o restante da 367, que ali está o BIM, a Omenara e conclua a salda de risa ali, aquilo ali foi anunciado, mas não foi concluído. A gente precisa achar recurso, talvez aí, se houver espaço no orçamento federal, para que o governo federal conclua, lembrando que a 367, metade é do Estado, metade é do governo federal, então, a gente precisa desse recurso, a nossa parte foi feita, agora precisa do governo federal fazer a deles, a gente conta aí com o seu apoio, inclusive, ter locução, como eu disse, junto ao novo governo federal, para tentar resolver esse problema da 367 e concluir a pavimentação ali de Jacinto à salda da divisa. E, por fim, junto ao prefeito Aécio, aquela ponte que já virou folclore lá em Minas Novas, também diziam que era do DENIT, que era de não sei quem, a gente não se curvou a isso, e, juntamente com o prefeito Aécio, lá de Minas Novas, fizemos uma parceria, transferimos recursos para a prefeitura, ele já fez os gabiões e agora estamos transferindo o resto do recurso. Inclusive, não é, Carol? Precisamos concluir esse convênio agora que passou as eleições para fazer os encabeceamentos, essa ponte aí que está parada há 20 anos, ligava ou nada a lugar nenhum, no momento em que ela for concluída vai dar um novo acesso a Minas Novas e é fundamental. Então, deputado, temos mapeado todos esses temas, a Pedra Azul, a Almenara já tem projeto, uma questão de resolver o problema de recurso. Deputado Gustavo Santana, a gente sempre chama a atenção desse ponto, a gente sabe que é uma ligação fundamental, Pedra Branca, Pedra Azul, a gente tem tentado fazer ali, passado a patrol, já fez um cascalhamento, mas realmente o problema vai ser equacionado só com a pavimentação, se não me engano, lá são 60 quilômetros, 70 quilômetros, uma obra de vulto, mas a gente sabe que a população de Pedra Azul e Almenara precisam. Digo, né? Falou também de Araçói e Novo Cruzeiro, projeto... E Araçói e Novo Cruzeiro, a gente lançou um edital de projetos a questão de um mês, dois meses, não é, Rodrigo? De mais de 100 milhões de reais, inclusive ontem estávamos tratando disso, a gente espera que daí esses projetos, totalizando quantos quilômetros? Eu acho que... Mil e poucos? Dois mil quilômetros. Dois mil quilômetros de projetos que vão ser concluídos até meados do ano que vem, para que aí seja possível fazer essa pavimentação e beneficiar todo o vale do Jequitinhonha que precisa, de fato, de investimento. Muito obrigado. Doutor Jean Freire, tem a palavra. Muito obrigado, deputado João Leite. Bem, pode me responder depois por requerimento, secretário, por que não foi usada a questão da garantia na BR-677? Porque eu entendo que tinha de certa responsabilidade da empresa ter feito isso. Uma garantia, para mim, não inicia quando inicia a obra, mas sim quando termina a obra. E essa obra, ela tem agora, dia 21, fez quatro anos que terminou. E os problemas nela começaram dois anos após o termo da obra. Pode me responder por requerimento. Queria também, por requerimento, que me respondesse depois, não precisa ser agora e nem eu tenho esse direito mais agora de ter essa resposta, meu tempo já está acabando, que me respondesse depois por requerimento, qual o valor investido em regiões em Minas Gerais? Qual o valor foi investido no Vale de Acchonha, nesse governo, para reparo de obras? Qual o valor investido no Norte, no Mucuri? E qual o valor investido no Triângulo, no Sul de Minas, em outras regiões? Eu queria isso, uma resposta de requerimento, qual foi a proposta proporcionalidade de valores investidos nessas regiões. Quanto à questão do governo federal, eu já tive na equipe de transição. Desse deputado, a mesma fala que eu tive, sou deputado já há dois mandatos, e há dois mandatos, como a vossa excelência falou, eu passo nessas estradas. Se eu uso esse cinto de segurança, mesmo com o carro parado, é que eu estou pensando em segurança, mas segurança também é obrigação do Estado para adudar as pessoas. O nosso pneu acabou há pouco tempo de ser empenado ali. Paramos, inclusive, aqui no posto para resolver o problema. Fruto de quem? Quem vai pagar isso? E o povo que passa no dia a dia? Culpa de quem isso? Então, segurança é pensar de uma maneira geral. Então, eu farei essa cobrança, sim, mesmo a cobrança que eu queria ver o governo do Estado ter feito esses quatro anos do governo Bolsonaro, que ficou quatro anos e não fez uma obra no Vale de Etionha, não fez uma obra, pelo que eu me lembro, aqui em Minas Gerais. Deixou a BR-367 acabar, acabar definitivamente. Hoje, você não tem como ir de Itaubim a Araçuaí, de Itaubim a Almenara com segurança. Está uma destruição, está uma destruição a Estado, uma vergonha. E o deputado João Leite sabe dizer mais do que eu a diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia, deputado, é dar ao povo o que eles não merecem, o que não estão pedindo, essa é a misericórdia. Graça é dar ao povo o que ele merece. Então, o povo merece essa graça. Então, eu queria ter visto nesses quatro anos o governo do Estado cobrando do governo federal investimentos. Tenha certeza absoluta, secretário, que do deputado doutor Jean Freire, independente de ideologias políticas, eu estarei cobrando sim, como cobrei durante os quatro anos, estarei com a mesma garra cobrando do nosso governo. E já quero pedir aqui também, pode me responder em requerimento, uma audiência com vossa excelência, que vossa excelência pudesse me receber para eu levar e mostrar a vossa excelência alguma situação das estradas do Vale de Chão e Bucuri. Eu acho que todos nós trabalhamos em prol do povo e não de uma ideologia A, B ou C. Eu fui eleito com quase 85 mil votos, mas eu represento todo o povo mineiro. E para terminar, mais uma vez, deputado Jean Leite, de minha parte, tenho a certeza absoluta, sentirei falta de vossa excelência nas lutas e nas questões que vossa excelência sempre toma um lado e isso até favorece o diálogo, quando a gente sabe que a gente está lidando com um deputado que tem claramente uma ideologia, que tem claramente uma defesa. Parabéns pelo trabalho que fez na comissão de ferrovia e eu já disse pessoalmente a você e continuei dizendo vossa excelência, independente de ideologia política, irá fazer muita falta na Assembleia Legislativa. Um grande abraço a todos e todas. Eu peço desculpas que vou ter que sair e continuar a estrada para daqui a pouco estar aí na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. Vamos ouvir agora o deputado Dalmo, MG290 Ribeiro. Querido deputado João Leite, muito obrigado pelo seu campanheirismo, pela sua amizade fraterna. Durante tantos anos que pudemos passar juntos aqui, aprendi muito com vossa excelência. Quando eu cheguei, vossa excelência já estava na casa com a sua disposição, com a sua seriedade e principalmente com a sua marca mesmo, homem sério, trabalhador, e particularmente ao seu lado, colega do partido pelo PSDB, sempre pudemos trabalhar para o bem comum. Aliás, vossa excelência sempre me ajudou na 290. Quando estava fazendo discurso defendendo a 290, vossa excelência sempre me aparteava, falava que realmente era uma necessidade de governo naquela época olhar pela 290, que vossa excelência utilizava a 290 para ir à sua jacutinga, onde tinha sua militância. Comprar pijama em borda da mata. Em borda da mata. É isso que é importante. Então, quero saudar vossa excelência, agradecer muito a sua amizade fraterna, que sempre pudemos ter com forma muito amiga e muito amistosa. Eu quero comentar a nossa deputada Beatriz Serqueira, parabenizando pela sua presença. O nosso querido amigo deputado Arantes, vice-presidente desta casa, há longos anos também conosco. Quero cumprimentar o Gustavo Santana, que está aqui ao nosso lado, a deputada Silize. Quero cumprimentar também o doutor Jean Freire, a Leninha, o Charles, também que estão nos acompanhando de forma remota. Eu não posso deixar também como talvez seja essa última fala nessa comissão, de agradecer muito toda a nossa equipe da CEINFRA, o Breno, o subsecretário, a Carol, que sempre tem nos ajudado, recebido prontamente com os nossos prefeitos, o Raul, a Marina, o Guilherme, a Silvia. Quero também destacar entre nós a presença do nosso diretor do DR, Rodrigo Tavares, parabenizando a sua pessoa, a sua pessoa dedicada e na sua pessoa. Quero cumprimentar todas as nossas regionais do sul de Minas, de Itajubá, de Varginha, de Poços de Caldas, pelo seu trabalho, sempre atento. Também cumprimentando o nosso amigo Matheus, que é nosso secretário e vice-diretor. Cumprimentar todos os nossos presentes e também uma saudação muito querida, muito especial ao nosso querido amigo secretário Fernando Marcato, que hoje comparece mais uma vez aqui na Assembleia Legislativa. Aliás, secretário, Vossa Excelência é uma pessoa querida nesta casa. Esteve aqui constantemente, todas as vezes convidado, nem convocado, convidado, fazer a questão de estar aqui com os deputados, conversar com os deputados, ouvir os deputados aqui como na sua secretaria. Isto realmente foi a diferença desse grande momento que passamos do desenvolvimento da região. Eu quero cumprimentá-lo, saudá-lo e dizer, querido secretário, que a nossa região do sul de Minas é muito grata à Vossa Excelência. Tem uma enorme dívida de gratidão. Quando o governador Zeme esteve no sul de Minas pela primeira vez como governador de Estado, ele esteve na minha casa quando Vossa Excelência tive o prazer de recebê-lo também. Naquela época, nós nos reunimos com 35 prefeitos. O governador não ia à missão ao Ouro Fino, mas estava indo para inaugurar a verária que Vossa Excelência com o Rodrigo determinou também aquele trevo tão importante. Lá, naquela época, nós entregamos ao governador um manifesto assinado por todos os prefeitos para buscar soluções para a 9.290. Isto foi no terceiro mês do seu governo quando assumiu a posse. Mas, anteriormente, que eu estou aqui há seis mandatos, nunca deixei de usar a tribuna pedindo providências para a nossa região. Sabemos que o nosso sul de Minas tem uma malha rodoviária muito alta, muito grande, extensa, a maior do Estado de Minas Gerais, do Brasil, que é a nossa de Minas Gerais. Devei, durante essa caminhada, antes do governador Zema, vários secretários, diretores do DR, governador de Estado, durante essa caminhada. Mas quis o destino que pudéssemos exatamente sob o seu comando, sob a sua secretaria, graças ao nosso governador Zema, que sempre sou muito grato e sempre serei, pudemos dar uma sequência correta, transparente e, acima de tudo, que pudesse tornar realidade. É o que ocorreu. De tantas audiências que V. Exª pôde nos receber, tivemos uma muito grande no seu gabinete, Carol nos organizou, e levamos lá mais de 20 prefeitos para falar sobre o quê? A 290. Quando V. Exª manifestou que estava dentro da programação, ela ia ser atendida, mas da forma que V. Exª falou, pela sua seriedade e pelo seu espírito público de grande conhecedor do empreendedorismo e de malha rodoviária, todos os prefeitos saíram acreditando na sua palavra. e todos puderam dar um testemunho desse ponto. E o que ocorreu? V. Exª iniciou essa grande tarefa pela concessão da 290 de 455 quilômetros que temos na região, abrangendo o Itajubá, a divisa de São Paulo, a 459, Poços de Caldas, Temos, temos, inclusive, também, até Sapucaí-Mirim, Paraisópolis, Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros, Jacutinga, Monte Sião, Inconfidentes, Bueno Brandão, toda, toda a malha rodoviária estava dentro do seu projeto. e V. Exª pilotando com toda a sua equipe sob o olhar, sob a vontade do nosso governador Zema de tornar a realidade. E as coisas caminharam, caminhando na expectativa que pudesse dar certo. E deu, porque foi realmente feito com muita seriedade. Pude acompanhar V. Exª juntamente com o querido filho Felipe, tão entusiasta por tudo, lá em São Paulo na Bolsa de Valores, depois tem anula leilão, suspende leilão, nosso coração ia, voltava, e quando V. Exª também determinou, através do Departamento Jurídico, etc., que mantivesse o leilão, o que ocorreu numa manhã de terça-feira na Bolsa de Valores em São Paulo, quando eu estive acompanhando todo esse trabalho. O primeiro passo era dado praticamente com interessados. Isto realmente foi um início para a nossa região, para o nosso Estado, e particularmente por todos os municípios agregados em 455 municípios, mais de 50 municípios aguardando essa decisão. Isto, sem dúvida alguma, para nós, muito agradou. Posteriormente, no dia 16 de novembro, às 9 horas da manhã, quando V. Exª determinou também, através de todo o projeto pronto, todo o procedimento legal terminado, a assinatura das concessões. Então, caríssimo secretário, é uma luta que valeu a pena. Tenha certeza absoluta que, neste momento da minha vida, quando estou despedindo também do Parlamento, depois de seis mandatos, com a votação de 62.236 votos, mas por circunstâncias realmente eleitorais, questões mesmo de coligações, não continuarei a servir o meu Estado. Mas estou satisfeito, estou honrado, estou agradecido, porque, ao meu lado, pessoas boas como V. Exª, companheiros, deputados queridos, o nosso governador que pôde nos atender. E hoje já é uma realidade. Não somente isto, também quero agradecer muito V. Exª por determinar, juntamente com o nosso querido Rodrigo, também a liberação do projeto de luminárias a São Bento do Abade, Carrancas, Amenduri, municípios que fazemos muita questão mesmo de sempre defender através dos projetos que apresentamos. Temos também, secretário, de tantas idas que V. Exª esteve comigo, no momento difícil que nós passávamos, V. Exª se enfrentou, tanta imprensa, tantas pessoas que estavam articulando, sabendo se era ou não realidade a 290, V. Exª esteve comigo em uma audiência importante no teatro municipal para acalmar a população, para dizer que o projeto, com certeza, seria uma realidade como foi e como é. Dali, seguimos para Andradas. Importante momento lá, sua companhia, quando determinou também um estudo técnico para fazer o contorno de Andradas, tão importante para todos, a quem quero agradecer publicamente. E, nesse eixo mesmo, temos a 455, que liga Andradas, Ibitura, Santa Rita de Caldas, uma estrada muito importante, necessária também, para fazer parte da concessão. Não tem um trecho, secretário, que V. Exª tenha esquecido. Olhou cuidadosamente, como um pai, olha um filho. Então, isto, V. Exª se semiou com mãos férteis, e está com certeza, teremos bons frutos, porque a cidade, a região, hoje, vive de estrada, dessa mobilidade tão importante. Na 290, temos aí, de 15 a 18 mil veículos por dia que atrafegam. V. Exª esteve comigo, esteve de carro, participou efetivamente, ouvimos pessoas, tivemos uma importante audiência pública lá em Itajubá, no teatro, quando pudemos ouvir também toda a comunidade, e, particularmente, também aquela ponte tão importante que para transitar, os romeiros que vão à Aparecida, que precisam passar por ela, através do nosso prefeito Cristo de Itajubá, através do nosso prefeito Ediberto de Telfim Moreira, tão importante na recuperação desta ponte que liga a 459 AMG de Telfim Moreira. Então, secretário, valeu a pena, e como valeu? V. Exª entrega, hoje, acima de tudo, a sua secretaria com todo o trabalho, com todo o mecanismo, com todo o conteúdo que estávamos aguardando. Tantos depoimentos que já estamos pudendo ouvir, todos os deputados aqui elogiando, agradecendo, enaltecendo e homenageando, V. Exª, o nosso comandante maior, o nosso DR, todos aqueles que puderam trabalhar conosco. E eu deixo aqui também, secretário, a nossa gratidão muito grande. Pudemos fazer emendas parlamentares, deixamos de atender os municípios para colocar emendas, e V. Exª realmente estava certa. Iniciamos através de emenda parlamentar para a nossa secretaria e V. Exª cumpriu, honrou comigo, honrou com a população. Então, isto realmente que vale a pena a verdadeira política quando é feita, traduzida por pessoas do bem. V. Exª hoje está fazendo história, com certeza, no governo Zema e já convidado para continuar e tenho certeza que iremos precisar muito da sua pessoa, porque as concessões não param, praticamente, elas são as contínuas. E, através da sua experiência, do seu conhecimento extraordinário que tem sobre a mobilidade urbana, especialista nessa área, que todos sabem do seu conhecimento, esteve em Brasília há pouco tempo, praticamente, falou a respeito de tudo. não tem uma matéria que V. Exª desconheça através do ferroviário, do metrô, praticamente, das nossas rodovias. Então, secretário, eu fico, neste momento, a pensar. Valeu a pena muito, pode ter certeza absoluta, a sua dedicação e a confiança que pudemos depositar em sua pessoa. A nossa região já estava praticamente desesperada, desacreditada. E, graças a V. Exª, ao governador Zema, que queremos agradecer mais uma vez, lá ele cumpriu o que falou. Cumpriu o que falou lá em Ouro Fino, comigo, na minha casa, que ia priorizar. E cumpriu agora com a assinatura da concessão, conforme V. Exª determinou. Eu quero, sumando todas as falas de agradecimento, de homenagens, dizer, secretário, que estamos aí felizes. e convidar a V. Exª para muito futuro próximo, voltar à nossa Ouro Fino, voltar à nossa região, região essa que tem um carinho e gratidão pelo seu trabalho, pelo trabalho do Rodrigo, pelo DR, por todos aqueles que puderam passar essa página bonita da história da nossa região, buscando, acima de tudo, a trafegabilidade com seguranças, garantir vida de pessoas, o desenvolvimento econômico. Aliás, a nossa Rodovia 290, a principal malha rodoviária que nos liga a São Paulo, via Campinas. Então, isto, sem dúvida alguma, é um somatório de tantas ações importantes para o desenvolvimento, para a segurança das pessoas e para a paz social. Secretário, peço a Deus para eliminar muito a sua cabeça, os seus destinos e que continue com toda a sua equipe, com toda a equipe do DR, a continuar a trabalhar com tanta seriedade, com tanta honestidade que V. Exª tem nas suas falas, sinceras e corretas, mas muito propositivas. Em meu nome, em meu nome do Felipe, o Felipe me mandou uma mensagem aqui para dizer a V. Exª que temos, por sua pessoa, um carinho muito especial. O senhor merece o nosso respeito sempre e sempre puder estar na nossa região, será um prazer. Parabéns, secretário. A nossa 290, voltando, que o nosso querido João Leite liberou, Dalmo Ribeiro 290, está feliz. É isso que é importante e valeu a pena, deputado João Leite. Hoje estamos juntos e V. Exª sempre pôde me ajudar, deputado Arantes também, todos aqueles que puderam trabalhar nessa caminhada. Muito obrigado. Parabéns, secretária. Obrigado. Seis mandatos, 24 anos, indo e voltando pela MG 290 e você sobreviveu, não é? Deus te ama mesmo. Secretário, por favor. Só tenho a agradecer e dizer que é uma honra ouvir essas palavras do senhor, como disse o deputado João Leite, seis mandatos de muita experiência, muita luta. O senhor é reconhecidíssimo, não só no sul de Minas, mas em todas as Minas Gerais, e em São Paulo também, professor da Faculdade de Direito de Bragança, colega, não é, doutor Dalmo? É verdade. Realmente, essa atuação sua é muito bacana a gente poder ver que a gente pode fazer parte dessa história que o senhor vem construindo há seis mandatos. dessa luta, mostrando que, às vezes, no Brasil as pessoas não entendem direito o papel da gente que trabalha em governo, que trabalha no legislativo, e os motivos pelos quais nós assumimos esse tipo de iniciativa. O senhor poderia estar lá dando aula, poderia ir lá advogando na região, possivelmente, com muito mais tranquilidade, ganhando melhor, mas o senhor não veio aqui para Belo Horizonte e empreendeu essa luta, uma luta, enfim, hercúlea, e a gente fica muito feliz em poder saber que, no final desse seu sexto mandato, a gente até, pelo menos, pode assinar o contrato da concessão, e, passadas as chuvas, a gente já começa a ver as melhorias, e eu me comprometo, novamente, se tiver aquela costela boa, aquele leitão bom, a voltar lá, a Orofino, para a gente poder dar as ordens de início em conjunto. Então, deputado, ao senhor, ao Felipe, sua esposa, toda a família maravilhosa que o senhor tem, fica aqui também o reconhecimento do amigo Fernando, e parabenizando o senhor por essa atuação de homem público, essa liderança do sul de Minas, e que eu sei que o senhor ainda tem muito que contribuir, o senhor não vai se livrar da gente fácil, não. A gente vai bater na sua porta, porque ainda precisamos colocar essa concessão para rodar. Então, muito obrigado, deputado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. Vamos ouvir o primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o deputado Antônio Carlos Arantes. Sarei de cumprimentar meus amigos e amigas, deputado João Leite, deputado Dalmo Ribeiro, Gustavo, também Serias de Baviola, Rosângela Reis, nosso secretário, Fernando Marcato, doutor Rodrigo, do UDR, foi do Dalmo, não é? Dalmo Ribeiro, nosso grande parceiro também. Cumprimentar toda a equipe, privada bem da CEINFRA, da CETOP, da antiga CETOP, também do DEC. E também todos os telespectadores. Quando a Servia de Fala, sabe o Servia de Fala, e não só a Servia de Dalmo, João Leite, todos falaram, é assinar embaixo, é assinar embaixo, Gustavo, que foi muito claro também, que é bom a gente participar de um governo e agora poder encerrar este mandato e com um saldo muito positivo, mas muito positivo. E aí, o secretário Fernando, eu falo o seguinte, que a maior qualidade de um gestor não é só ele ser bom, ele tem que saber formar equipe, tem que ter uma equipe acima da média, diferenciada. e o governador Romeu Zema realmente soube fazer equipe. E eu, que já estou na vida pública há mais de 30 anos, eu posso falar que conheço, antes era a Secretaria de Obras, depois veio o CETOP, agora foi o CINFRA, enfim, nós temos visto a evolução assim de forma acelerada. acelerada nos resultados e vendo também uma regressão avançada de recursos. Então, conciliar resultado com recursos sobrando, com grandes investimentos, Banco Mundial, que é uma coisa toda, governo federal, é uma coisa. Agora, fazer com pouco realmente é coisa dos grandes, menos de grandes gestores. E aí, está todo mundo de parabéns, porque realmente o governador soube formar secretariado, o secretariado soube formar equipe, e aí parabenizá-lo pelo trabalho, e não só diante do trabalho a nossa admiração, mas diante da pessoa, diante de um problema tão sério de saúde, e não agora, que você já melhorou bastante, graças a Deus, acho que está curado, se Deus quiser, espero que esteja, sim, mas mesmo na hora difícil você estava ali presente. Aqui vai vir a coisa que cortava o coração da gente. Então, é bom ser amigo de pessoas, é bom conhecer pessoas e saber que o governo está entregue com pessoas desse padrão. Lá na CINFRA, também com essa equipe maravilhosa, o Breno, atenção, assim, a Carolina, todo mundo, lá na Conascente, cuidando da nossa PPP, na Guilherme, você cai a equipe, ou seja, muitas coisas nem resolvem, muitas vezes não dá tempo, mas a gente percebe, como dizia o governador do Pernambuco, as pessoas falam assim, não, ele não faz, mas ele tem vontade de fazer, ou seja, mas você, é o seguinte, você não está fazendo tudo, mas está fazendo muito e tem vontade de fazer tudo. isso transparece assim com uma nitidez, de forma muito verdadeira, ou seja, tem feito, é milagre mesmo, é a realidade. E aí, Rodrigo, você vai no DR também, graças a Deus, o Robson, era uma pessoa que a gente tinha um carinho especial, aí veio você, estava junto, vai, ficou, da mesma forma, atencioso, vai para, não fica só no telefone, não fica só aqui, vai para o campo, põe a butina e vai para o barro, vai para a poesia, então, secretário, é bom, isso gera, assim, essa expectativa que o nosso, o próximo governo vai ser melhor ainda, pode ter certeza. E aí, o Rodrigo acaba de confirmar mais uma vez o grande, um problema pequeno e grande para Monte Santo de Minas, que é a passagem na BR-491, onde o volume de água é muito maior do que o tubo que passa ali, devido, a cidade cresceu, vai pavimentando a cidade e a infiltração é menor, e tem muitas enchentes, mas o Rodrigo acaba de confirmar mais uma vez que, mais uma vez, digo assim, agora realmente, o Rodrigo, já foi dado a ordem para a empresa iniciar a obra, apesar que agora muita chuva, aquelas enchentes atrapalham muito. Outra notícia boa também, a ponte lá de Lagoa da Prata, chegando em Lagoa da Prata também, que é um problema seríssimo. Sabe, Rodrigo, eu sei que só não foi executado há mais tempo por causa da burocracia, não dá para iniciar, manda bronca, põe uma empresa e faz nova ponte, a gente sabe que não é assim, infelizmente, as legislações são complicadas, mas, hoje, o edital é hoje, coincidentemente, hoje, se Deus quiser, já vamos ter a empresa que vai poder executar aquela ponte. agora, já podemos falar de Fábio, sabe, Rodrigo? Sabe que não dá para resolver tudo, mas a sinalização lá está muito ruim. Coincidentemente, eu estive na sexta-feira, ou quinta, quinta, quarta-feira, quarta-feira à noite, a hora que eu passei tinha acabado de ter um acidente, graças a Deus não foi nada grave. A hora que eu estava voltando, tinha acontecido outro, aí já tinha sido levado o pessoal, aí já foi um pouco mais grave, devido à sinalização não ter sido bem realmente preventiva mesmo. São cones, cones, o pessoal vem a 200, cento de tantos por hora, porque ali a estrada está muito boa, é reto, e, de repente, dá com em cima dos cones, vai passando em cima. Precisamos ter uma sinalização, mas muito, para evitar o problema mais sério, como já aconteceu só na semana passada, um dia que eu estava lá com o V2. Só buscar aí nos números, quarta-feira, por volta de seis horas até oito horas, dois acidentes. Temos aí também sonhos, que já vem de muito tempo, que a nossa estrada já cui Fortaleza de Minas, Rodrigo, secretário. Gostaria muito que pudesse entrar nesse projeto novo agora do governo, do nosso governador Zema, que para o próximo ano teremos aí os recursos da VAV, para que isso aí também seja priorizado. E aí faria a pergunta do andamento, até o Dr. Rodrigo propôs ir conosco lá na região, Pimenta-Guapé. Essa estrada Pimenta-Guapé, quando a gente fala Pimenta-Guapé, dá a impressão que vai ligar uma cidade a outra. Não, nós vamos ligar um Brasil do norte, aqui do Nordeste, ao Brasil do sul. É uma estrada super estratégica, cidade que quem vem do norte de Minas, passei por Montes Claros, que às vezes vem até do Nordeste, da Bahia, ele sai em Bom Despacho, Bom Despacho, ele pega Formiga, Arcos, Bagua da Prata, Arcos, Formiga e vai em direção a Fernão Dias. Enquanto poderia, ela está estrada estando pronta, você passaria por, antes de Formiga, pega a direita, sai a cidade de Pimenta, Pimenta-Guapé, Boa Esperança, Varginha, é um horizonte fantástico de investimentos, inclusive muitos equipamentos que passam por ali, principalmente máquinas agrícolas, muito calcário, e só isso da micro região, imagina ligando aí duas regiões. Então, uma obra que já tem 70%, 70% pronta, nós gostaríamos que realmente entrasse agora nessa prioridade para o próximo ano a garantia do termo desta rodovia. E aí, Rodrigo, você que já está executando e o secretário esteve conosco em São Sebastião do Paraíso quando iniciamos aquele projeto que é estradas de baixo custo, mas de qualidade, que seria ligar distritos e povoados. o secretário esteve lá conosco, na época o governador Romeu Zema, não é, secretário? Sim. Aquela estrada agora esse ano, com o prefeito, na época o prefeito Valquim, agora o prefeito Marcel Moraes, com emendas nossas, então, de dois quilômetros, três quilômetros, já está indo já agora para o nono quilômetro, vai ficar faltando mais dois, ou seja, é uma estrada que vai viabilizar um distrito que é maior que muitas cidades. Como estamos fazendo lá, Cabo Verde até a Serra dos Vemmes, fizemos também lá em Claraval até o bairro da Pedra, como também Nova Resende, a Petúnia, está terminando, também vai com o prefeito Zé Roberto. E é um sucesso, porque dá para fazer a estrada gastando um terço do que se gastaria se fosse o Estado, porque aí entra os produtores, ajudam, doam, cascável, tiram a cerca, o prefeito entra com máquinas, enfim, e aí o Estado o recurso é mais para a aquisição mesmo do material bituminoso. E o Rodrigo, inclusive, tem experiência disso lá na tua terra, lá no Caio Chagno, não é, Rodrigo? E realmente funciona, a gente sabe que funciona. Mas onde eu quero chegar, secretário? Meu secretário, eu quero chegar ao seguinte, nesses novos projetos aí, nos recursos da Vale, o Rodrigo, pilotando, nós viabilizarmos um projeto para ir ligar dezenas, centenas de distritos e povoados, porque não só dá dignidade para essas famílias, porque o retorno é imediato, do investimento no agro, investimento em algumas pequenas indústrias, enfim, é fundamental. E quando se envolve a prefeitura, a parceria, as coisas acontecem muito mais rápido, menos burocraticizado, e com muito mais resultado, e com muito mais parceiros, ou seja, então, gostaríamos muito do que registrasse aí nessas negociações que vai ter agora do novo recurso da Vale, no caso de Mariana, uma parte desse recurso será destinada a um programa para a ligação de distritos, povoados, e algumas estradas de cidades para cidades mesmo, município para município, que, no caso de Curingu, Jacuí e Fortaleza, são dois municípios, e que tem ali um, como eu falo assim, um obstáculo, que são 15,9, agora estão 13,9 quilômetros, que, nessa época, agora de chuva, esquece, não passa um caminhão grande, não, e ali tem muitas granjas, tem muitas fazendas, muitos sitiantes, tem o problema, tem as faculdades, que o pessoal leva a faculdade, tem o hospital do câncer em paz, o pessoal de Jacuí tem que dar uma volta muito grande. então, isso é a nossa reivindicação. Enfim, tem muitas coisas, a gente sabe, no caso da Nascente, viu, Guilherme, precisamos dar uma sentada, falei com o secretário ontem, as duas obras, Paraíso, lá do Trevão, parada, teve, mas não é culpa de vocês, a gente sabe, foi culpa da empresa, e de entendimento com a Nascente, qualquer coisa assim, precisamos, senão perde, obras até já executadas, e principalmente Itaú de Minas, Itaú de Minas é uma obra muito grande, sempre sendo parada também, em função do desentendimento entre a empresa, depois, não sei se o secretário responde, se você poderia responder, as ações que teriam feito imediato, até para não perder grande parte dos serviços executados, porque é uma obra muito grande mesmo, enfim, da Nascente, nós precisamos sentar depois, porque tem outras reivindicações também. Então, mas, não só as reivindicações, mas muito para agradecer, viu, o secretário, a sua pessoa, ele, o Rodrigo, e toda a equipe da CEINFRA, toda a equipe do DR, pela postura, pela responsabilidade, pela seriedade, e principalmente também pelos resultados. E falar de João Leite, falar de Dalmo, viu, Dalmo, falar de vocês dois é falar de... Eu me emociono. porque aqui, a gente não constrói com parcerias, apenas, aqui constrói amigos, família, uma família. E, sabe, Dalmo, a sua marca aqui, tem dia que eu ficava puto com o Dalmo, sabe, porque eu gosto de chegar mais cedo, deixa que tem dia que ele chega mais cedo que eu, tem dia que eu chego seis e meia e já chegou, entendeu? Brincadeira, não é, Dalmo? Não fica chateado nada, fica alegre. Eu nunca vi trabalhar tanto. Então, sabe, Dalmo, a gente fica triste, eu sei que vocês estão tristes, a região está triste, mas, ao mesmo tempo, alegre, porque ele deixa uma marca, uma marca do trabalho, uma marca do respeito, de fazer as coisas aqui de Belo Horizonte, da capital, chegar no interior, chegar na ponta, viu, Dalmo? Então, mas nós continuamos aqui à disposição. O João é o irmão, não é, gente? Até o gabinete nosso é praticamente anexo. Quando ele fala um pouquinho mais alto, quem não fala, eu escuto lá da minha... É outra pessoa, sabe, João? Você é uma pessoa assim que... O João não é só grande no tamanho, não, sabe? Isso é um homem grande, de uma grandeza. Aquilo que o Jean Frey falou é verdade. O João, o foco dele não é partido, não é a ideologia, é o que é bom, o que ele acredita para o cidadão, para as pessoas, principalmente os mais necessitados. E ele corre atrás. Então, João, você vai fazer muita falta aqui também, pode ter certeza. E vou te fazer sincero, o trabalho que você fez, e tem feito ainda, e vai continuar fazendo, se Deus quiser, mesmo não estando aqui na cadeira, como deputado, na questão das ferrovias. Fantástico. O resultado, eu falo, o Kocueber vai de Varginha, o Kocueber fala assim, se fosse você me apresentar o João Leite, eu falei, pois é, Kocueber, você me procurou achando que eu ia dar solução para o problema, mas eu dei solução, porque eu coloquei a pessoa certa para correr atrás. Então, nós temos aí, podemos olhar que o vegado, não só nessas questões das rodovias, mas, principalmente, é algo que ninguém mais vai tirar. Ou seja, é coisa concreta, permanente. Então, que Deus proteja muito você, você, Edão. Que Deus abençoe muito tantos amigos aí que estão saindo, que deixam também aí esse vazio para nós. Mas que Deus proteja quem está chegando também, para que nós tenhamos um mandato aí bastante, bastante produtivo, e continuaremos aí buscando o apoio de vocês também. Está bom, gente? Muito obrigado a todos. Arandes. Secretário. Só tenho a agradecer ao deputado Arandes e tomei nota aqui de todas as demandas. Realmente, estava vendo aqui a questão do trevo. Aparentemente, a mobilização voltou já lá, viu, deputado? Depois da sua cobrança. A gente já pediu as fotos aqui, assim que eu receber, eu lhe envio. de qualquer forma, mais uma vez, obrigado aí pelas palavras. a gente sabe que a sua atuação por toda a região e por todo o Estado tem sido incrível, muito importante. O senhor fala de Pimenta Aguapé, nós tivemos um problema, a mesma empresa que ganhou Varginha Três Pontas, ganhou Pimenta Aguapé, uma empresa de fora do Estado, enfim, ganhou o contrato judicialmente. Infelizmente, a gente tem esse tipo de coisa, mas já estamos relicitando, porque a empresa não deu conta. Eu ainda dei uma apertada no camarada lá, mas não teve jeito, não, Rodrigo? Tem vezes que é melhor você ficar insistindo no problema, às vezes não vale a pena, então é melhor tirar logo e recomeçar. É, porque tinha um problema, não vou começar porque a água está alta, porque sempre tinha uma história. E aí depois a gente foi ver que ele não tinha capacidade de tocar a obra. Isso é uma mudança que também o Rodrigo está implementando no DR, que é do mesmo jeito que a gente tem cumprido o governo pago as contas das empreiteiras, tem revisto o banco de preços, revisto os contratos, mas a gente também vai começar a cobrar com mais força. Deixar de ter aquela coisa do não é tão grave, o cara abandonou a obra, não. É descer o ferro mesmo. A gente já aconteceu isso lá em Pintop de Zurucoia. Nós não tivemos dúvida, mandamos para o jurídico, executamos a garantia, porque, se a gente quer seriedade na obra pública, tem que ter seriedade do Estado, mas, quando a gente cumpre o nosso lado, também a empresa tem que cumprir a dele. Nós ontem já conversamos, vamos marcar essa audiência, o Guilherme está aí, Guilherme, já para organizar com assessoria do deputado dos prefeitos, lá da MG 050, para a gente dar uma pressionada. Recentemente, aplicamos uma multa de 16 milhões, descontamos da contraprestação dele. Vamos continuar aplicando até um ponto em que, se for o caso, vai ter que relicitar aquele processo, porque a gente não tem uma notícia boa que vem lá. E, lógico, as obras estão sendo feitas agora, lá em Divinópolis foram feitas, e São Sebastião, aparentemente, é um problema aí da chuva, mas estão mobilizados, mas não dá para a gente continuar com esse desgaste para sempre. Então, acho que esse ano de 2023 vai ser um ano-chave para essa concessão. Se não performar, a gente tem que ver o que faz, porque ficar sofrendo desgaste, o senhor sofre, a gente sofre, mas acima de toda a população que sofre. E essa de Montessante de Minas, eu me lembro quando o senhor levou as fotos lá, realmente é um problema seríssimo, Rodrigo, como é que está? Se você puder atualizar, porque esse é um tema que preocupa mesmo, nesse período de chuva. Bom dia. Lá realmente era um problema muito sério, e teve uma judicialização do processo de licitação, que ficou dois anos sob liminar, impedido da gente dar ordem de início, e esse problema foi resolvido há cerca de 60 dias, a gente homologou a licitação, e já demos ordem de início, acho que a empresa agora finalmente vai começar, mas foi um problema listatório que a GE não conseguiu resolver e foi estendendo, 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 mas agora vai... É a famosa licitação lá do túnel bala, que todo mundo falava aí. Não, porque eu me lembro disso, quando o deputado esteve lá, a gente equacionou o recurso, não é, deputado? Isso. Imaginei até que estava resolvido. Tive que pegar um balde de água e levar na casa de quem travou essa licitação e colocar lá, porque parava por dois anos a população se afogando ali, uma enchente, não é um absurdo, mas, enfim, coisas da nossa estrutura maluca. Mas é isso, deputado, fica aqui nosso reconhecimento, agradecimento pela parceria, e conte conosco sempre. Vamos ouvir... Bom, só uma pequena réplica. Pois não. Só que é o seguinte, sabe, secretário, a questão de pimenta e guapé, as duas pontes realmente aconteceram, sem a licitação, acabou que a empresa... Foi precisada agora de retirar novamente a empresa, pelo fato de ela não cumprir, mas agora nós precisamos também garantir os recursos para os 11 quilômetros também, os 13 quilômetros que estão faltando lá, para terminar esta rodovia. até já estive com o doutor Rodrigo, já comentei também isso com a secretária Luísa, para nós garantirmos os recursos para ir para o próximo ano. Está bom, perfeito. Vamos ouvir a deputada Rosângela Reis, presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Quero saudar a todos com bom dia, saudar o deputado João Leite, que preside esta comissão, presidente da Comissão Proferrovias. Saúdo também o secretário Fernando Marcato, da CEINFRA, o diretor-geral do DR, o Rodrigo Tavares. Quero saudar aqui nosso deputado Antônio Carlos Arantes, que é segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Saúdo a deputada Celice Laviola, também o deputado Gustavo Santana e o deputado Dalmo Ribeiro Silva. Para mim, é uma alegria poder participar desta prestação de contas da CEINFRA, que é o Assembleia Fiscaliza, nesse segundo ciclo. E nós temos visto, dentro desses quatro anos, esse balanço positivo da secretaria. E, portanto, eu quero aqui agradecer, secretário e também ao Rodrigo, todo o trabalho que foi desempenhado pela nossa região, o nosso Estado de Minas Gerais, juntamente com o nosso governador Romeu Zema, e que pegou o Estado de uma forma difícil, de uma forma que precisava de buscar pessoas competentes, pessoas que pudessem fazer do Estado uma nova gestão e uma gestão diferente. E nós temos um Estado grande, a maior malha rodoviária do país. Na região a qual eu represento, que é o Vale do Aço, nós temos também as demandas locais. E, nessa época, secretário, nós tínhamos lá o aeroporto, que estava fechado, há um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Um aeroporto fechado para o Estado. Isso é prejuízo como um todo, não é, deputado João Leite? É prejuízo como um todo e em uma região que nós sabemos que representa um dos maiores PIBs para o nosso Estado de Minas Gerais. E, com isso, foi trabalhando tanto o Marco Antônio, que estava na secretaria anteriormente, e depois V. Exª assumiu a secretaria, abraçou esse desafio e conseguimos esse recurso para fazer a nova pista. porque o grande gargalo era a pista, construir uma nova pista do aeroporto, quase 2.400 metros de pista. E isso foi feito. Foi feita também uma reforma do aeroporto, e o qual está operando novas companhias, como a Gol, ou a Azul também está operando na cidade. Nós sabemos que temos outras demandas lá dentro do próprio aeroporto, mas está sendo encaminhado. Recentemente estive com V. Exª e já está sendo encaminhado fazendo esse projeto para a construção do novo terminal. Então, esse projeto, nós esperamos que ele fique pronto, e esse aporte do governo também do Estado para realizar esse projeto de 2 milhões de reais. E agora tem, depois do projeto, que buscarmos aí essa busca de recursos junto com o Fundo Nacional de Aviação. E eu quero me colocar à disposição, como deputada federal eleita na Câmara Federal, para podermos trabalhar esses recursos. E gostaria, secretário, de, eu sei que já está na pauta de V. Exª e dentro do planejamento do governo do Estado, mas gostaria de fazer esse pedido, dando prioridade nessa luta, que é uma luta cara para aquela região que realmente traz ali e atende grandes empresas como a Uzi Minas, como a Cenibra, como a Aperan, e as empresas âncoras da região do Vale do Aço. e nós temos o gargalo, que é a BR-381. E o aeroporto realmente, ele nos traz ali uma condição para poder dar essa facilidade para empresas, para as pessoas que vão trabalhar e para que elas possam ali utilizar desse meio. uma outra demanda também que eu quero citar aqui e te agradecer, agradecer juntamente o Rodrigo, é a pavimentação da LMG 760, uma obra antiga, um sonho da população da região, que liga duas regiões importantes, que é a Zona da Mata e a região do Vale do Aço. Ali são trechos que nós temos daquela região de empresas que levam mercadorias e que fazem, e pessoas que transitam ali em saúde, em educação, na própria economia mesmo, para os municípios, e que estava paralisada. O governo entrou, retomou essa obra, esse recurso foi aportado, e hoje falta poucos quilômetros, até gostaria que o diretor do DR pudesse falar como um pouquinho que está a obra, que eu cheguei aqui um pouco atrasada, como que está essa obra da LMG 760, que ela é importantíssima para a nossa região. E temos outras demandas locais lá no Vale do Aço, mas nós temos aí encaminhado, e tem ali a estrada que liga a revés do Belém à Varja Alegre, que é uma estrada importante ali, que também ligará a região de Caratinga e vai diminuir o trecho ali do acesso. A estrada de Córrego Novo até Bom Jesus do Galho. E nós temos também uma estrada que é importante, que é a estrada de Naque, a Naquinho, sentido Assucena, Porto da Pedra. Essa estrada é do DR também, a estrada já está toda formatada para chegar ao pavimento, e ainda nós temos esse desafio também para que ligue ali aquela região de cidades como o Periquito, como o Naque, sentido Assucena e sentido também a Goiânia, governador Valadares, pegando aquela região para Goiânia. E tem uma outra estrada que liga a região de Goiânia, que é a estrada que liga a Joanésia até Dores de Goiânia. Nós já até verificamos essa estrada, é uma estrada municipal, uma estrada grande, até o diretor Rodrigo havia me falado que é uma estrada municipal, que, posteriormente, quem sabe, poderá ser transformada em uma estrada estadual para poder ter esse acesso também, ligando a região do Vale do Aço até aquela região ali de Goiânia, e Dores de Goiânia. E, no mais, eu quero aqui destacar o trabalho e que foram referências aqui, quando eu cheguei aqui na casa, já estou com quatro mandatos, do deputado João Leite e do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que foram referências para a minha atuação aqui na casa, viu, Dalmo? E eu quero agradecer muito a vocês, parabenizar vocês por essa trajetória bonita que vocês fizeram aqui na casa, e que, com certeza, Deus abre outras portas. Conhecemos aí o processo que é eleitoral e que excluem, muitas das vezes, muitos que poderiam estar aqui dando continuidade a trabalhos brilhantes excluem por um processo mesmo de formação e de estratégias, e que nós já participamos dele e até aqui. Aqui, como deputada estadual, eu fiz um plano para vir como candidata à deputada estadual e que, na verdade, eu entendo que Deus fez outro plano para mim e nós abraçamos esse desafio de enfrentar essa campanha com dificuldades também, como a campanha de federal em 50 dias apenas, mas Deus quis que nós chegássemos a esse resultado para podermos dar continuidade lá na Câmara Federal. Me colocando à disposição dos nobres colegas aqui, deputados, deputados estaduais também, deputada Celis Laviola, deputado Gustavo Santana também, e que nós temos aqui é de unir esforços e buscar os resultados. O parlamentar, muitas das vezes, muitos lá fora falam que na política são todos bandidos, na política não tem esse laço de amizade, tem sim, aqui na casa nós temos, nós aprendemos a amar vocês, admirar vocês, e ver aí o alto gabarito que vocês têm nessa vida de vocês, que foram construídas com muito trabalho e tem aqui esse legado aqui nessa casa. Então, parabéns a vocês, me coloco à disposição, e, secretário, parabéns também pela atuação, o Rodrigo também, que tem levado aí a diretoria com tanto zelo, seriedade, a gente tem visto em vocês aí essa garra, nós precisamos é disso, essa garra, essa vontade e de podermos aí minimizar os problemas do Estado. Talvez não conseguimos resolver todos, mas o que nós resolvermos, nós termos ali a convicção de que a nossa parte, ela foi feita. então, muito obrigado, que Deus abençoe, um grande abraço. Secretário. Deputado, muito obrigado, reconheci aqui a sua atuação por todo o Vale do Aço, Rio Doce, a senhora citou a obra de Goiabal, está indo super bem, tem também o trecho ali de Malielia, que está para começar, não é, Rodrigo? Também pedimos para fazer a atualização do projeto do Contorno de Timóteo, que a gente sabe que é uma obra importante e grande, que agora, com essa obra de Goiabal, vai aumentar o trânsito ali na cidade. Bom, o aeroporto, acho que é uma vitória sua de ter lutado também por esse recurso e, revés do Belém, vamos fazer essa estrada. Agora, a senhora lá no governo federal vai nos ajudar com recursos, porque essa é um pouco igual a 290, viu, deputado Adão? Essa de revés do Belém, ela precisa sair de qualquer jeito. E eu diria que eu acho que essa sua presença na Câmara Federal vai ser muito importante para nós, para Minas Gerais. Nós tivemos aquela conversa, acho que garantir recursos para o aeroporto de Patinga, através do Fundo Nacional de Aviação Civil, garantir que a concessão da 381 saia, que está pronta, garantir esses recursos para essas pavimentações. Então, a senhora, eu, inclusive, estava ajustando uma ida à Brasília para a gente conversar com a bancada. Até o José Santana tinha conversado conosco, Gustavo, a respeito disso, para que a gente pudesse levar aos deputados federais eleitos um cardápio de demandas, muitas dessas a senhora já conhece, já citou, e que a gente possa trabalhar unidos no sentido de tentar trazer esses recursos para o Estado. Então, a gente fica muito feliz que a senhora está lá agora representando o nosso Estado e, obviamente, ter uma disposição aqui para ajudar no que for necessário. Muito obrigado. Com a palavra agora o vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Charles Santos. Bom dia, meu caríssimo deputado João Leite. Vossa Excelência me ouve bem? Muito bem. Ok. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, presidente da Comissão de Proferrovias, comissão que tem deixado um marco importante para o nosso Estado, graças ao trabalho de Vossa Excelência e dos demais membros da Comissão. Em seu nome, presidente João Leite, eu quero cumprimentar o meu caro colega, deputado Dalmo Ribeiro, que tem sido para mim aqui nesta casa, um grande professor, isso não é segredo para ele, eu sempre externo isso. A minha cara colega, deputada Celise Laviola e a deputada Rosângela Reis, cito esses quatro colegas primeiramente, incluo Vossa Excelência, por todo o legado que todos estão deixando para nós, a deputada Rosângela vai deixar um espaço aqui importante, vai deixar saudades, nós perdemos aqui na Assembleia, mas com certeza o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados ganha e ganha muito. E registro mais uma vez esse respeito inenarrável, esse carinho sincero que eu tenho por Vossa Excelência, deputado João Leite, o deputado Dalmo, pela deputada Celise Laviola, com quem quero manter estreitos laços e grande amizade. Eu poderia deixar de registrar aqui o meu apreço e respeito ao nosso primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, com quem temos também um excelente convívio, de muito aprendizado, um deputado muito preparado, que tem acrescentado muitíssimo a todos nós aqui na casa. E ao meu colega, deputado Gustavo Santana, com quem também nesses últimos quatro anos temos tido um convívio muito bom aqui na casa. nesse mesmo sentido, senhor presidente, eu quero registrar o meu respeito e admiração pelo trabalho realizado pela CEINFRA, pelo DR, daí quero cumprimentar todos os assessores, todos aqueles, todos os servidores que bravamente têm atuado dentro da pasta, em nome do doutor Fernando Marcato, grande amigo, sempre muito atencioso e do caro colega e do doutor Rodrigo Tavares, que sempre prontamente têm nos atendido e têm colaborado com a vida do povo de Minas Gerais. Então, em nome dos dois, cumprimento todos os servidores do Estado, servidores da CEINFRA e DR. Minha fala será muito objetiva, caro presidente João Leite. Primeiro, ela vem com um tom de grande agradecimento. Falo não por mim, não, falo especialmente pela população residente entre Esmeraldas e São José da Varginha. E já ficando claro aqui que estou me referindo a MG 060. E é uma pauta que, bem antes de ser minha, ela já passou por muitas vezes aqui nas tribunas da Assembleia, nas audiências públicas, nas comissões e sempre pleito de muitos deputados. Salvo engano, nós estamos falando aí de uma demanda de mais de 30 anos, mais de 30 anos. Nós temos, neste momento, pessoas lá da região que estamos acompanhando e digo mais, senhor presidente, caro doutor Fernando, caro doutor Rodrigo, pessoas que estão participando agradecidas. Embora as obras estejam no seu início e ainda há muito transtorno lá na região, especialmente nesse período de chuva. Quando chove, ônibus não entra, ônibus não sai, ambulância não entra, ambulância não sai, ônibus escolares atolam. A população ainda está convivendo com esta situação. Contudo, eu quero fazer o registro aqui de que as obras foram iniciadas, e isso trouxe para a população, doutor Fernando e caros colegas que nos acompanham, aos telespectadores, trouxe para a população um alento, um refrigério, porque é um sinal de que desta vez a coisa vai, desta vez a coisa vai andar, porque a população, quando eu estive lá, muitos disseram assim, ah, você é mais um que está vindo aqui porque todos, tantos já vieram. A gente sabe, não foi culpa de parlamentares, mas, obviamente, houve assim, houve sim ali o descaso do poder público com aquelas pessoas, coisa que, graças a Deus, não aconteceu no governo Zema, coisa que, graças a Deus, não aconteceu na gestão de vossa excelência, doutor Fernando. E todas as vezes que nós o procuramos, acompanhados, eu me lembro de um momento que nós estivemos juntos com o deputado Mauro Tramonte e ali reforçamos o pedido de outros parlamentares, como o deputado Sábio Souza Cruz e tantos outros, o deputado estadual, o Cleitinho, senador eleito, e outros tantos que vieram antes de nós, que tem um legado nesta casa, vossa excelência nos dedicou atenção, tempo e, sobretudo, resultados. Então, eu falo aqui, acredito que a população de São José da Varginha, de Esmeraldas, daquela região, dos povoados de Vargem, povoado de São José, eu não tenho como falar da MG 060 e não lembrar de um ícone daquela região, de uma figura daquela região que é o Seu Francisco, que é muito conhecido aqui na casa, porque de forma guerrida, sempre veio de gabinete em gabinete, veio suplicar, veio implorar, trazendo aqui a população, trazendo o choro, o clamor, o grito daquelas pessoas. E o Seu Francisco, por inúmeras vezes, já nos comunicou aqui do agradecimento dele, pelo menos porque neste momento há equipamentos na área, maquinários, ou seja, há um contrato assinado, um termo assinado de compromisso, nós sabemos que é uma obra complexa, grande, salvo engano, são mais de 34 quilômetros de trechos que serão ali pavimentados, reparados, então a gente sabe que com muita luta, com muito sacrifício, mas em algum momento a população terá ali, não mais promessas, acabaram-se as promessas, o que nós temos agora é o compromisso de um Estado realmente atencioso para com a sua população, então eu quero fazer esse registro de público e pedir, eu tive um requerimento recentemente aprovado na Comissão de Transportes, comissão na qual sou membro titular, aprovado pelos demais membros da comissão, solicitando que seja informada a Assembleia o cronograma das obras, nós vamos continuar monitorando, continuar cobrando e fique sabido isso, tanto para o governo quanto para a população local, para o povoado local, nós vamos continuar cobrando e pedimos celeridade, celeridade, toda atenção para com a situação dos nossos queridos moradores, queridos mineiros ali da região da MG 060. Já partindo para o meu registro final, caro presidente João Leite, eu quero falar aqui de uma conversa recente que eu tive de uma audiência recente com o doutor Rodrigo Tavares, falamos aí a respeito de um trecho que hoje é de tamanha relevância, que a solução chegue para a população de São Brás do Sul assumir. Quero inclusive mandar um abraço aqui ao prefeito Geraldino Duguinho, que com a sua equipe está acompanhando essa transmissão. A população vive um drama, mas eu tenho certeza que assim como a MG 060 e tantas outras MG's e LMG's e outras rodovias de competência do governo do Estado estão recebendo atenção, eu tenho a mais absoluta certeza, e aí eu já me dirijo aqui ao prefeito Duguinho, a população de São Brás do Sul Açoí, que vocês não ficarão sem respostas também. O que ocorre, isso está registrado em requerimentos enviados ao DR e à CEINFRA, esse é um trecho importante, uma cidade pequena, uma cidade pouco mais de 4 mil habitantes, que está 80 quilômetros aqui da capital, que vive exclusivamente do comércio local, que vive exclusivamente do turista que vai para a região de São João del Rey, Tiradentes, para aquela região do Campo das Vertentes, e que depende da entrada e saída da cidade. E o trecho da MGC 383 está interditado por conta de erosão das chuvas do ano passado. uma equipe do DR já esteve no local e o prefeito, caro doutor Rodrigo Tavares, aguarda, e não é para menos, apreensivo, ansiosamente, eles aguardam toda a população, Câmara de Vereadores e os comerciantes, moradores locais, aguardam por um retorno, aguardam por uma atenção, que eu tenho certeza que virá, que nós estamos lidando com um governo extremamente responsável com a sua população. Eu gostaria de fazer esses dois registros aqui, no mais, parabenizar a todos que estão aí no dispositivo e pedindo a Deus que continue, de fato, como disse aí o nosso vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, também disse o deputado Dalmo Ribeiro, iluminando a cabeça, a mente, dando inspiração, dando forças, coragem para que a população de Minas Gerais seja atendida, seja respondida. Por ora, são essas minhas palavras, deixo aqui meu fraterno abraço, respeitoso abraço a todos os presentes, a todos os telespectadores. Muito obrigado, presidente. Secretário. Deputado, muito obrigado pelas palavras e é sempre um prazer poder interagir consigo. Com relação ao Esmeralda São José da Varginha, a gente também fica muito feliz, estivemos lá em setembro para dar a ordem de início. Naturalmente, agora, no período de chuva, a obra perde um pouco de ritmo, mas os recursos já estão garantidos, esses recursos são fruto do acordo referente à tragédia de Brumadinho. Essa foi uma das obras que foi listada como prioritárias nas consultas públicas feitas à população e às prefeituras e, portanto, nós retomamos esse contrato, era um contrato que estava parado mais de 10 anos, eu acho, talvez, um pouco menos. Nós conseguimos retomar esse contrato, por isso que foi possível retomar a obra tão rápido. Eu tenho falado bastante também com o Jota Nunes lá da CDL, Rádio CDL de Esmeraldas, ele teve passado ali um acompanhamento da obra, é sempre bom ter um segundo olhar para além dos nossos técnicos, eu sempre manter o contato com a população e com a comunidade para a gente sentir se as coisas estão andando mesmo. Eu vou pedir aqui ao Rodrigo para ver esse tema da erosão, a gente já está olhando aqui, esse é um outro foco que a gente tem dado, que é criar um sistema mais robusto de acompanhamento desses pontos críticos, como eu mencionei, isso está sendo digitalizado, a gente está já referenciando esses pontos também, para que os projetos possam ser feitos com maior rapidez. Inclusive, hoje, toda a malha do DR até o final do ano está sendo escaneada, 26 mil quilômetros vão estar caindo uma nuvem e isso vai permitir que os projetos sejam feitos com muito mais rapidez. Mas, deputado, conte conosco sempre, muito obrigado pelas palavras e a gente espera o senhor para uma próxima audiência para a gente poder atualizar os temas e atender essas demandas tão relevantes. Muito obrigado. Muito obrigado pelas perguntas, participações, muito importantes. Presidente João Leite. Pois não, o senhor tem direito à tréplica aí? É a palavra, deputado. Vossa Excelência, me perdoe, apenas para corrigir um ato falho da minha parte, como eu estou online, eu não havia percebido a presença da cara deputada Beatriz Serqueira e eu gostaria de fazer esse registro aqui, cumprimentá-la, agradecendo também o retorno do nosso secretário Fernando Marcato. Mais uma vez, agradecendo a Vossa Excelência pelo espaço, parabenizando pela condição dos trabalhos. Se o senhor me permite, faltou o deputado Gustavo Santana também, viu? Não, eu fiz o registro. Fiz o registro. Então, o frango é meu. Está registrado nos anais da casa aí. Então, o frango é meu, não é seu. Muito bem. Obrigado, deputado Charles. Grande abraço. Gostei muito da fala, especialmente da deputada Rosângela Reis, porque ficou marcado aqui, eu e o, fala marcado, eu e o marcato discutimos aqui, imagina, não é, gente? Vale do Aço, a rodovia não está boa, o aeroporto também não desce nada, agora o trem funciona. O trem está passando lá, só precisamos agora do trem noturno. A promessa é 2025, não é? essa promessa no relatório aprovado da Vale. Eu queria também dizer, nesse encerramento, a minha preocupação, e queria compartilhar, não apenas com o secretário, porque depende também da Assembleia Legislativa, depende também da Câmara dos Deputados, que é o que nós temos ouvido de abandono de novas linhas em Minas Gerais. o que nós ouvimos é que a VLI quer devolver a linha de Corinto até Salvador, passando por Montes Claros, Espinosa. Então, essa é uma preocupação muito grande. A VLI fez uma primeira audiência pública, mas, após essa audiência pública, o plano de negócio foi todo mudado. Então, eu queria deixar registrada essa essa fala para que a Assembleia continue com o CREA, com a Sociedade Mineira de Engenheiros, com a Frente Ferroviária de Minas Gerais lutando. É impossível aceitarmos o abandono dessas linhas. As concessões, a renovação das concessões já não foram boas para Minas Gerais, os investimentos em Minas Gerais. O secretário Marcato salvou o metrô do Calafate ao Barreiro, mas acabou que tanto o Tribunal de Contas da União como a NTT e a própria MINFRA, Ministério da Infraestrutura, permitiram que a maioria dos recursos ficasse com os outros estados. queria aqui saudar o professor Humberto, junto com o nosso relator da Comissão de Ferrovias e junto com essa equipe toda, elaborou o nosso relatório final. Para vocês terem uma ideia, na renovação da Vale, Minas Gerais ficou com 8% de investimento. 8. 8%. Espírito Santo com 2%. Minas Gerais tem 70% de ferrovia dentro do Estado. Espírito Santo, 30%. Mato Grosso e Goiás, 78,7% de investimento. E Bahia, a Vale na Bahia, 10% de investimento. Na renovação da MRS, trabalho dos nossos consultores da Assembleia Legislativa, todos esses levantamentos pelos nossos professores. Minas Gerais também tem a maioria de extensão de ferrovia da MRS. Minas Gerais ficou com 9%. São Paulo, 81,44%, que é o menor trecho, claro, que chega no porto, mas, desses investimentos aqui, que os nossos professores, consultores, levantaram, que o investimento é na drenagem do centro de Santos. Vamos estar ao porto de Santos, mas não é no porto, é no centro da cidade de Santos, foi feita uma drenagem com esse investimento. Rio de Janeiro tem praticamente o mesmo que Minas Gerais, 9%, 81% para São Paulo. E é impressionante aqui lermos o relatório final nosso pede, chora por um trem de passageiros até Brumadinho, para minimizarmos alguma coisa daquela tragédia, daquele desastre, daquele crime. São esses os nomes, colocar um refeitório, colocar escritórios, ajusante de uma barragem, é pedir realmente uma tragédia como foi. Então, a MRS vai disponibilizar uma grande extensão para um trem entre cidades, entre São Paulo e Campinas. São 101 quilômetros e eles estão investindo R$ 2 bilhões para fazer isso. A MRS já tem em Minas Gerais essa linha que vai de Belo Horizonte até Brumadinho. Esse é um apelo, essa é a luta que essa casa tem que continuar, tem que fazer permanentemente, não aceitamos mais abandono de linhas, não aceitamos mais que Minas Gerais não tenha investimentos. O levantamento aqui, por exemplo, de vedação de faixa, de domínio, é ínfimo, dado o tamanho de Minas Gerais. Passagens em nível, praticamente nós não vamos ter nenhuma obra de arte, um viaduto ou outro trabalho de engenharia, vamos ter só sinalização nas passagens em nível. Então, é uma palavra para a Assembleia Legislativa, para todos os ferroviaristas, ferroviários do Estado de Minas Gerais, e também para que o secretário Marcato, com a sua estrutura, que essa casa criou, por lei de nossa autoria, nós temos uma superintendência ferroviária no Estado de Minas Gerais hoje, então, é um apelo para que a gente não perca mais. Foi desastroso, estou passando as mãos aqui, o Márcio me ajudou, estou passando as mãos do secretário, esse trabalho da Assembleia Legislativa, esse relatório, nós tivemos três vezes na Bahia, Marcos, tivemos três vezes na Bahia, viajamos esse Estado inteiro, contato, vendo as estradas, nós já temos bitrem nas estradas, temos tritrem, estamos esperando um pentatrem nas rodovias, e aqui nós ouvimos um choro, um choro total quanto às nossas rodovias, por quê? Porque a carga que está na rodovia não é carga de rodovia, é carga de ferrovia. Nosso diretor do DR vai sofrer, vai sofrer o tempo todo, está chovendo e está atrapalhando lá a MG 060, a chuva. Interessante, no início do ano passado, com as chuvas, nós tivemos rodovias federais paradas, nós tivemos barragens estourando na BR 040, estradas paradas, o povo não podia ter contato com outros estados, e as ferrovias funcionando. E é impressionante como nós falamos de rodovia o tempo inteiro, é bom, é ótimo, mas não para a carga de ferrovia. Nós estamos vendo cada maluquice na rodovia, gente, gente buscando em Santa Catarina, buscando em Santa Catarina grãos, viajando quase 3 mil quilômetros, deixando a carga e voltando na rodovia. É algo, assim, criminoso. Então, nós precisamos que essa luta continue. um apelo que eu faço ao querido secretário Marcato, que todo mundo já aperta por cada rodovia e aperta também o nosso diretor do DR e toda a equipe, mas nós temos que ter olhos nas ferrovias e não podemos permitir. Imagine que a VLI, depois de Corinto, ela passa em Montes Claros, passa próximo ao Jaíba, passa no projeto Gurutuba. Toda aquela carga hoje é transportada por rodovia, eles não transportam. Nós estivemos em Visconde do Rio Branco e a Pif-Paf exporta aves em contêiner congelado. Sabe por onde, Marco? Sabe por onde? O porto de Itajaí, em Santa Catarina, o porto de Assur está terminando o porto gelado deles, fica 200 quilômetros e a linha passa dentro da Pif-Paf e está abandonada com os problemas que a Zona da Mata Mineira tem com rodovias. Não é brincadeira, não. Trechos todos estreitos demais. Então, essa luta não pode parar, meu querido jornalista, levando para a nossa rádio Itatiaia também todas essas informações. Então, eu queria agradecer, passar a palavra para o secretário, para as suas considerações finais para encerrarmos. O homem ficou firme aqui, gente. É impressionante. Isso é um vitorioso, não é, gente? Ele não parou, não é? Comitido de uma enfermidade, lutou, venceu tudo e está aqui de pé, não é? Está aqui de pé. Fico firme, fico lembrando que as pessoas falam comigo às vezes, assim, hoje, você não pode jogar, não? Não, não posso jogar mais. Por quê? Você não consegue cair, não caiu, consigo. Agora, levantar depois, não é? Mas uma coisa importante é levantar, pois é, como é que levanta? Só um caminhão monkey, não é? mas é o nosso reconhecimento. Esse homem não parou, doente não parou, ele não parou, lutou, trabalhou o tempo inteiro. Eu fiquei, eu temi pela vida dele. E ele venceu, venceu, não parou, levantou, continuou o trabalho dele por Minas Gerais, não é? Nós temos reconhecer trabalhos como deste homem e de mulheres notáveis do Estado de Minas Gerais, mas esse é um notável, não é? Pelo que ele realizou. Eu agradeço a Deus que permitiu que Fernando Marcato continuasse essa luta. Deus que o levantou, a família dele, não é? Que o ajudou e esse trabalho maravilhoso que ele vem fazendo. Receba o nosso reconhecimento aqui, Fernando Marcato, você caiu, mas está de pé. Na verdade, você caiu e não ficou caído. Não caiu e não ficou caído. Continua o trabalho, Minas Gerais é grata a você, continue firme e tenha o apoio desta casa. Você tem a palavra para as considerações finais para encerrarmos essa audiência. Deputado, muito obrigado a todos os demais deputados aqui, muito obrigado pelas palavras, pelos questionamentos. Eu reitero aqui o começo da minha fala, a honra e o prazer de trabalhar ao seu lado, deputado João Leite, pela contribuição que você fez e ainda faz para o tema das ferrovias, da infraestrutura. Muito obrigado pelas gentis palavras. Foram momentos difíceis, mas que ficaram muito mais amenizados, como o senhor disse, graças a essa equipe incrível que continua aí e graças também ao carinho do senhor e todos os demais colegas aqui. E eu aproveito para anunciar aqui, primeiro, desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo e que a última entrega aqui desse mandato é que minha esposa está grávida, então, vai ter mais um filho aí. Filho da Lúcia. Filho da Lúcia. Então, virá em março, pisciano. Mas é isso. Muito obrigado a todos e a gente fica à disposição e muito honrado com essa vinda e esse convite. Muito obrigado. Quero agradecer a participação também de toda a assessoria, do secretário, também o povo do DR. Muito obrigado pela presença, a representação. sempre do nosso marco aqui, presente, nos ajudando. E queria agradecer também quem faz essa comissão, Márcio Rezende, o assessor dessa comissão, queria agradecê-lo. Samuel Marcelino, também, meu assessor. Romulo Duarte, também, os meus especialistas em ferrovia, Menotti, meus colaboradores permanentemente, e Damares Félix, também, abraçou as ferrovias desde o início, o nosso professor e consultor Humberto Alvim, Daniele Langsdorf, Iris Carolina, TV Assembleia, está nos mandando aí para o Estado inteiro, Clarissa Barçante, repórter fotográfica. Cadê a Clarissa, gente? Já foi? Já foi? As fotos, levando as fotos, daqui a pouco nós estamos bonitos nas páginas da Assembleia. Alex Ramos, cinegrafista, cadê a fera, gente? Foi também? É você? Ah, muito obrigado. O Elton Wagner, auxiliar de áudio e vídeo. Muito obrigado, viu, Elton? Laura Brandão, estagiária. A Laura lá, gente, está sempre firme com a gente, que bacana. Carlos, operador de som, Carlos substituiu aquela fera, Tim Maia. Tim Maia já foi, deve estar aí cantando por aí. Está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares, dos parlamentares, do convidado, determina a relatura da ata e encerra os trabalhos. É, amanhã tem mais, né? Tá? Obrigado.